O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a autonomia da perícia oficial de natureza criminal do Estado. O presidente se comunica em 9 de maio de 2018, o deputado Paulo Guedes formulou questão de ordem com fulcro no artigo 117 do Regimento Interno, questionando a aprovação de requerimentos em comissão durante a 9ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, ocorrida no dia 8 de maio de 2018. A questão de ordem formulada pelo deputado Paulo Guedes formula-se na forma regimental a presente questão de ordem com a aprovação de requerimentos durante a 9ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, ocorrida na data, uma vez que não houve apresentação prévia de substituições conforme determina o artigo 117 do Regimento Interno. O mencionado dispositivo regimental é claro ao dispor que a substituição do membro efetivo pelo líder da respectiva bancada ou bloco é formalidade absoluta para que determinado parlamentar atue na condição de substituto. Tais substituições devidamente assinadas pelo líder, à luz do nosso regimento, devem ocorrer de forma preliminar à participação, não sendo ato convalidável caso determinado parlamentar atue na condição de substituto sem a devida apresentação prévia de substituição. Na realidade, não poderia o Regimento Interno da LMG dispôr de forma distinta deste raciocínio, pois caso houvesse a possibilidade de convalidação de atos praticados sem a devida formalidade, estaria o Regimento Interno dispôr de forma distinta do que impõe as Constituições do Estado e da República. 8 de maio de 2018, deputado Paulo Guedes, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública. Decisão da presidência. No dia 8 de maio de 2018, o deputado Paulo Guedes solicitou questão de ordem em fase da aprovação de requerimentos durante a nona reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado-Bio Gerais, sob a alegação de que não houve apresentação prévia de substituições, conforme determina o artigo 117 do Regimento Interno. Inicialmente, cabe ressaltar que compete ao presidente da Comissão de Segurança Pública resolver a questão de ordem, nela formulada nos termos do artigo 120, inciso 9 do Regimento Interno. Em resposta à questão de ordem suscitada pelo novo parlamentar, a presidência esclarece que o artigo 117 do Regimento Interno da LMG prevê o líder de bancada ou de bloco parlamentar na ausência do suplente, indicará ao presidente da comissão, paráforo único, se o comparecimento do membro efetivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando. Neste contexto, na ocasião da nona reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, nesta casa, a substituição ora em anexo foi entregue a este deputado, devidamente assinada pelo deputado Agostinho Patrúcio Filho, líder do bloco BCMG. Certifica-se ainda da mesma cópia em anexo que não consta do ato de designação de substituto qualquer horário de protocolo ou de entrega à assessoria. Atam somente a indicação expressa de substituição na reunião que se fará realizar hoje, dia 8 de maio, às 10 horas, no auditório. Especialmente nesse sentido, ponto que verifica que o deputado Paulo Guedes, autor da questão de ordem, não se desencubiu do ônus probatório do que alega, ou seja, não demonstrou que a substituição não foi apresentada previamente à participação do deputado Antônio Jorge, designado como substituto do deputado doutor Wilson Batista na reunião realizada no dia 8 de maio de 2018, às 10 horas, no auditório. Assim, em estrita observância ao fundamento e pedidos expostos, resta afastada a questão de ordem apresentada pelo parlamentar e ratificada a aprovação de requerimentos durante a nona reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais. Sala das Comissões, 15 de maio, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proporções... Pela ordem, senhor presidente. Presidência, que dispenso a apreciação do plenário. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes. Pela ordem. Senhor presidente, eu queria saber se, na hora da votação aqui, se o requerimento de substituição já estava aqui no plenário ou se ele chegou depois. Presidente, a presidência informa a vossa excelência que a resposta de vossa excelência está dada na decisão da presidência. Vossa excelência terá cópia da decisão. A presidência solicita a assessoria da comissão que retire cópia da decisão aqui prolatada e entregue ao Luz, deputado Paulo Guedes. Indaga, vossa excelência, se há alguma outra questão a ser levantada. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Cabo Júlio. Bem, nós estamos aqui discutindo, vossa excelência deu uma decisão. Essa decisão cabe recurso à CCJ. E eu sou vice-presidente da comissão. O deputado Paulo Guedes é membro da comissão e fez a questão de ordem. Entendemos que o ato de votação é nulo. E, respeitosamente, discordando de vossa excelência, porque, no momento da votação, quem estava dando cópia não tinha autorização do seu líder para estar dando cópia, e o regimento é muito claro. E nós vamos recorrer. O deputado Paulo Guedes vai recorrer da CCJ, porque nós custamos aqui a construir uma... Nós construímos aqui uma forma de oposição e base, ter urbanidade nas discussões aqui. E acontece que isso não está acontecendo. Vossa excelência, quanto presidente, tem o poder do regimento, mas acho que vossa excelência não tem contribuído para isso. E, do exemplo, e o faria daqui a pouco, e já vou adiantar agora, esse deputado tem 180 requerimentos de congratulações de colegas que trabalharam na rua e que esses requerimentos podem, inclusive, impactar em notas meritórias e nas promoções do colega. E eu vejo aqui que vossa excelência colocou vários requerimentos de congratulações de outros deputados e tem 180 requerimentos de minha autoria que vossa excelência não coloca em pauta. Eu acho isso uma prática, embora regimental, que quem faz a pauta é o presidente, mas é uma prática que ela diz o seguinte, eu coloco na pauta de quem eu quero e retiro de quem eu quero. Isso não é do meu entendimento, vossa excelência pode ter entendimento diferente, isso não é correto com os seus colegas, porque tem militares na rua que esse reconhecimento da Assembleia, através do seu trabalho, digno de ser louvado, isso pode impactar na promoção do colega. Tem sargentos que perdem a promoção por causa de décimos. E um requerimento desse pode impactar. Então, a atitude de vossa excelência pode estar prejudicando esses colegas. Então, eu faço um apelo à vossa excelência que reflita, que coloque todos os requerimentos de todos os deputados de oposição e de da base em pauta, porque isso é o justo. E aí, aqui, cada um vota. Não, eu voto contra, eu voto contra. Mas eu acho que isso não é correto. Então, é apenas uma reflexão de que isso não contribui para a urbanidade das discussões aqui. É uma casa política? É. O debate entre oposição e governo, base, acontece? É natural que aconteça. O deputado João Lídio foi presidente dessa comissão aqui durante muito tempo e a gente tinha esse debate. Mas, nem assim, os requerimentos dos colegas que não são, vamos dizer, da linha política de vossa excelência foram encaixotados ou guardados. Então, apenas essa reflexão que eu faço à vossa excelência sobre não ter colocado na pauta os cerca de 180 requerimentos de bastante tempo que eu tenho para ser votado. Essas são as minhas considerações, presidente. Uma palavra pela ordem do deputado João Leite. Sr. Presidente, eu queria dizer à vossa excelência, eu tinha muito interesse na aprovação dos requerimentos da reunião e eu solicitei assinatura para que o deputado Antônio Jorge pudesse representar o bloco independente da Assembleia Legislativa. e, obrigado, deputado Cabo Júlio, já disse que voto em todos os requerimentos que nós aprovamos. E, no tempo correto, no tempo regimental, eu consegui assinatura, me interessava, eu consegui assinatura do deputado Agostinho Patrus Filho e o deputado Agostinho pode dizer que, em tempo regimental, foi conseguida a assinatura. Portanto, aquela presidência de vossa excelência estava totalmente correta. Eu queria só registrar com prazer as presidências dos vereadores Carlos Pinheiro e Jorge Machado da Câmara Municipal de Três Corações. Muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Presidência, conforme já havíamos passado a segunda fase do dia, requerimentos sobre a mesa 10.652 de 2018, em turno 1, de autoria do deputado Cássio Soares. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência com o se encontro, aprovado. Requerimento 10.690 e 10.748 de 2018, em turno 1, de autoria do deputado Felipe Etchê. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência com o se encontro, aprovado. Requerimento 10.697 de 2018, em turno 1, de autoria do deputado Ricardo Faria. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência com o se encontro, aprovado. Requerimento 10.749 de 2018, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Piscinini. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência com o se encontro, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cabo Júlio, vice-presidente da comissão, tendo em vista a requerimento de autoria do deputado. Eu assumo a presidência e suspendo os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 aqui já devidamente, previamente agendada e com os convidados presentes. Cabe ainda ao presidente, no inciso 2 do regimento interno, dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a solenidade. Considerando o impasse criado pelo vice-presidente da comissão com os requerimentos de minha autoria, a presidência deixa de apreciar a matéria e os requerimentos aos quais foram aqui colocados. Nós passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria se é apresentada nessa fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Com a palavra pela ordem do deputado Cabo Júlio. Só para dar uma explicação para os colegas aqui, porque a audiência pública não precisa de quórum. A gente pode fazer até com um deputado sequer. E o tema é de importância de todos nós. Mas eu devo uma explicação aos senhores e senhores do que está acontecendo aqui. Nessa comissão, por ser uma comissão de segurança pública, muitas vezes os deputados reconhecem os trabalhos feitos nas ruas por policiais civis, delegados, peritos, bombeiros. E a gente faz um reconhecimento que chama moção de congratulação. Essas que foram votadas antes aqui de outros autores. A Assembleia Legislativa, no uso das suas atribuições, reconhece o trabalho feito lá na ponta da linha, pelo colega tal. Isso vai para a pasta funcional do colega. O seu diretor, ou chefe, ou comandante, uma vez reconhecida pela Assembleia, pode inclusive premiá-lo. E essas premiações podem, no nosso caso da Polícia Militar, até impactar na promoção do colega. Então, isso é prática comum nessa Assembleia sempre. Acontece que o senhor e senhoras viram que nós votamos várias congratulações de todos os deputados. Só que esse deputado tem 180 dessas que o digníssimo presidente não põe na pauta porque eu sou o autor. Como ele é quem faz a pauta, ele decidiu por si só que ele vai colocar na pauta todos os requerimentos de reconhecimento de ações meritórias de todos os deputados, com exceção desse. É uma decisão única. Não, a pauta é minha, só eu que faço. E, com isso, nós temos 180 guarnições ou grupos de colegas que estão sendo prejudicados porque o presidente decidiu por si só que vai colocar na pauta de todo mundo, mas desse deputado não. Eu queria entender a lógica disso, que agora nós só podemos reconhecer o trabalho bem feito, nós vamos prejudicar os colegas na rua, deixar de reconhecê-lo, inclusive deixar de dar a ele pontuações que impactam na promoção porque o presidente simplesmente decidiu eu que faço a pauta, quem coloca aqui sou eu. Então, aqueles que de todo mundo pode, mas o meu não pode. Eu acho que isso é uma disputa política irracional. Eu acho que disputa política tem, de oposição, situação, faz parte do jogo. Mas prejudicar o colega na ponta da linha? Então, vote contra. Fala assim, você está dizendo que o sargento da Rotan, que prendeu um cara lá, ele merece ser premiado. Eu acho que não vou votar contra. Então, essa é a minha indignação. Peço desculpas aos colegas pelos 10 minutos de atraso e dizer que, infelizmente, vocês estão assistindo uma disputa que prejudica a mim, não. Prejudica os colegas lá na rua. Essa é a minha indignação, que, como vice-presidente da comissão, eu coloco aqui porque eu acho que essa atitude, ela prejudica em muito quem não tem nada a ver com essa disputa política, que são os colegas policiais civis, militares e bombeiros que estão na rua, que simplesmente eles estão reconhecendo o bom trabalho que eles fazem. Peço desculpas a todos os colegas pelo atraso. O presidente se convida a tomar assento à mesa o senhor Roberto Simão, superintendente de Polícia Técnica e Científica. Por gentileza. O doutor Bruno Tasca Cabral, chefe de gabinete, neste ato, representando o senhor João Atacílio Neto. O doutor Wilton Ribeiro Salles, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. O senhor Valney José de Almeida, presidente da Associação Criminalística do Estado de Minas Gerais. O senhor Cláudio Vilela Rodrigues, perito criminal aposentado. O doutor Dário Luiz da Rocha Lopes, diretor do Instituto de Criminalística. O doutor Tales Bittencourt, diretor do Instituto Médico Legal. A presidência ainda registra a presença dos seguintes peritos e demais colegas policiais civis. O doutor Elber Dornas Pereira, chefe da divisão de perícias especializadas do Instituto de Criminalística. Registramos também a presença do senhor Ricardo Oswaldo de Souza, coordenador de perícias do Instituto de Criminalística. A senhora Daniela Rodrigues Caldas, chefe do Centro de Processamento de Despesas do Instituto de Criminalística. do senhor Leonardo Tadeu Siqueira Rocha, chefe da divisão de perícias do interior. Obrigado. Obrigado. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações. Após a palavra do deputado João Leite, o deputado Sargento Rodrigues responderá o questionamento formulado aqui pelo deputado vice-presidente da comissão. Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente, deputado Cabo Júlio, senhores convidados para essa importante audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, queria agradecer a presença de todos e essa oportunidade de termos, nesta manhã, um debate que está ligado à nossa segurança, à segurança de todos. talvez, historicamente, desde a CPI carcerá de 1997, nós debruçamos sobre essa situação. Conhecia pouco da questão da polícia técnica, científica, da questão da importância da perícia, e foi justamente naquela CPI que eu tive a oportunidade de presidir, que nós imediatamente tivemos contato com a importância da documentação pericial para apurações. Naquele momento, a perícia de Minas Gerais, ela deu luz à justiça com toda a força, e nós pudemos ver, lamentavelmente, uma grande fraude e descoberta pela perícia do Estado de Minas Gerais. Desde aquele tempo, nutro pela perícia de Minas Gerais um respeito muito grande, um carinho muito grande pela preparação dos homens e mulheres, pela coragem, porque foram peritas que fizeram um laudo e esse laudo tentaram, e aí foi um delegado de polícia que tentou mudar o laudo e elas tiveram a coragem de denunciar tudo isso à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, dando a possibilidade para que aquela Comissão Parlamentar de Inquérito pudesse trazer à luz todos os fatos e promover justiça. A partir daquele momento, nós tivemos dez novas legislações no Estado de Minas Gerais, que, de alguma forma, mudaram algumas situações que eram totalmente fora de atendimento à segurança, à defesa social do Estado de Minas Gerais. Eu trato da questão, por exemplo, da polícia civil guardando presos. Nós tínhamos mais de 80% dos presos na guarda de delegados, investigadores, tínhamos uma figura na polícia civil que eram os carcereiros, e tínhamos delegados que eram verdadeiros carcereiros naquela altura, em Minas Gerais. Nós demos um prazo para o Estado tirar a polícia civil da guarda de presos. Foi muito difícil, porque tinha os interesses do alimento dos presos. Nós enfrentamos tudo isso, enfrentamos ameaça, fizeram uma tentativa de invasão da minha casa, meus filhos sofrendo, minha esposa sofrendo, mas nós enfrentamos tudo isso. E eu tenho que agradecer muito a perícia, porque, senão, nós não teríamos vencido aquela etapa em Minas Gerais. Em relação às unidades penais, em relação à presença da defensoria pública em todo o Estado, foram 10 novas legislações importantes para o Estado de Minas Gerais e que hoje a gente reconhece. Só a polícia militar tinha uma companhia inteira nos muros da penitenciária Nelson Gria. Um efetivo da polícia militar, o deputado Cabo Júlio sempre lembra disso, um efetivo da polícia militar que já fazia a proteção da sociedade nos muros da Nelson Gria e foram retirados para estar nas nossas cidades. Agora, novamente, nós estamos diante de uma grande pressão de delegados sob peritos. É algo inaceitável. Ora, o perito é aquele que dá luz à justiça ou ele é um subalterno de um delegado ou de uma figura da polícia? 160 milhões de brasileiros hoje vivem sem a... O delegado está acima de um perito. Apenas o Estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que não pode ser exemplo para nada, Espírito Santo também, que, com todo o respeito, só esses estados hoje que nós temos o perito quase que um vassalo na apuração de crimes e na colocação de luz para que a justiça decida. E aqui eu tenho a prova provada do que eu estou falando. É lamentável o que a Comissão de Segurança Pública tem tido acesso no Estado de Minas Gerais. Imagine uma decisão do chefe da Polícia Civil, um delegado. Peritos oficiais não podem atender requisições periciais solicitadas por juízes, promotores ou presidente de inquérito policial militar. Eu, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cabo Júlio, temos um papel na lei orgânica da polícia. Então, rasga-se a lei e agora nós vamos viver de atos normativos do chefe da polícia ou de um delegado. Não. Aqui tem 77 deputados que representam a população de Minas Gerais. Não são os atos do chefe da polícia, não está acima da lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Está aqui. A instrução normativa do Conselho Superior da Polícia Civil. Artigo 2º. A realização de qualquer tipo de perícia somente poderá ser determinada ou requisitada pelo delegado de polícia. Nem o juiz pode. O que está acontecendo em Minas Gerais? No caso de solicitação nos autos de inquérito policial militar, inquérito policial militar, esta também deverá ser dirigida ao delegado regional que determinará o cumprimento em sendo o caso. Inquérito policial militar, só o delegado que pode determinar. Mas não é assim que diz a lei orgânica. e aqui, nesse caso, nós já temos uma decisão liminar da justiça. A justiça não reconhece um ato normativo acima de uma legislação. E aqui ela está dizendo que o Código de Processo Penal já determina a quem o perito atende, a determinação de quem que o perito vai atender. Está muito claro. Então, atos normativos inferiores ao Código de Processo Penal, a lei orgânica da polícia, não pode estar acima daquilo que está determinado pelo Código de Processo Penal e pela legislação. Depois nós temos aqui, estou acompanhando, o perito Rinaldo Dércio de Faria Júnior está denunciado na corrigidoria por não ter atendido uma realização imediata de um laudo. Ora, a legislação é clara. Quanto tempo o perito tem para apresentar? Senhores peritos, peritos, quanto tempo vocês têm para estudar e apresentar o laudo? Imediatamente? Ou continua sendo dez dias como determina a legislação? Pois o perito está, ele está punido. Está punido. E fizeram a sindicância e o chefe da polícia referendou o que o delegado fez, punindo o perito. O que está acontecendo em Minas Gerais? Ou a superintendência da polícia técnico-científica não tem autonomia? Nós lutamos por isso. E conquistamos no momento em que vem uma determinação da superintendência delegada da polícia científica, técnico-científico, dizendo que não poderia ter nenhum entendimento com universidades para treinamento de peritos. Foi nesse momento que nós conquistamos determinação que a UFMG não poderia ter parceria, que os peritos não poderiam fazer qualquer treinamento em universidade federal. Tem coisa mais atrasada do que isso, gente. Depois, nós temos aqui as normas complementares relativas ao controle de frequência dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. E, justamente, aqui, está dizendo do tempo que tem que ser atendido, totalmente fora da lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Cabe a administração da perícia à superintendência de Polícia Técnico-Científica. Depois, uniforme. Obrigatoriedade uniforme. O perito tem que ir lá igual um policial. Tem que ir igual um policial lá. Ele, no trajeto, no deslocamento dele, tem que ir uniformizado. É um alvo, hein? desarmado, o perito, e ele vai uniformizar de polícia. Um alvo fácil para ser achado e acertado. Não há previsão na lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais de uniforme de polícia para perito, para a segurança dele. Ele chega dela, chega no local do crime e vai ser um alvo muito fácil para os criminosos. Deputado João Leite, eu queria só complementar a fala de V. Exª. Pois não. Até porque o perito há uma diferença enorme e aí nós que somos do ramo, nós sabemos essas diferenças. O perito precisa agachar, deitar, posicionar diversas formas, tirar determinadas medidas, fazer determinadas observações no local de crime que é diferente do policial que chega com todo o investigador, o delegado, com todo o olhar diferente. Então, o trabalho do perito difere nesse sentido e muito, muito, porque ele tem que ser muito cuidadoso, muito técnico, muito observador para que ele consiga, de fato, trazer ao inquérito policial aquele conjunto probatório que certamente surge do trabalho dele ali. Então, por isso que é diferente nesse aspecto. Enquanto um investigador chega ou um outro policial chega e vai estar muito atento numa abordagem policial, numa possibilidade de refutar qualquer tentativa de ataque, a posição do perito é diferenciada nesse sentido. Só queria complementar a fala de V. Exª para fazer esse parênteses. Muito obrigado, presidente. Eu quero ir para o documento 8. Ele considera a diretriz institucional que apregou a necessidade de se concentrar à gestão com a outorga de autonomia aos departamentos de polícia civil. E aí cria o chefe da polícia um núcleo de coerção. O núcleo de coerção nas regionais ele tem um delegado, um escrivão e dois investigadores. Mas cadê o perito? Cadê o legista? E não tem essa previsão na lei orgânica? O chefe de polícia ele não pode extrapolar o que está na legislação através de um ato normativo, uma portaria, qualquer coisa que seja. Depois nós temos aqui no documento vou correr um pouquinho aqui o documento 12 que apura os dados estatísticos estão determinando agora que seja o delegado não é mais o perito e aqui nós temos vários documentos que extrapolam a legislação estadual lei complementar que é a lei orgânica da polícia civil que determina o que é competência da superintendência da perícia não é do chefe da polícia nem dos delegados por fim senhor presidente eu quero apresentar aqui algo que me incomoda especialmente nesse momento eu tenho aqui nós temos aqui algo assim que eu nunca imaginei ver mas aqui está talvez um dos maiores falsários de Minas Gerais senhor Nilton Monteiro senhor Nilton Monteiro dentre as falsificações dele ele está dando uma herança para minha tia que morava no Rio de Janeiro por mais 40 anos minha tia coitada com câncer muito doente e ele deu um documento para ela agora que ela vai receber não sei quantos 3 milhões do espólio do ex-deputado Sérgio Naya já falecido minha tia está lá esperando isso pedir agora o documento e vou pedir a perícia para para ver o documento pois o o delegado de polícia seu Rodrigo Bosse aqui tomando cerveja com com o falsário Nilton Monteiro aqui tomando cerveja está aqui tomando cerveja deputado Cabo Júlio doutor Cláudio Villela está aqui tomando cerveja com ele que tem mais fotos ele entregando os documentos na busca e apreensão que a polícia civil fez nos computadores seu Nilton Monteiro é uma central de é uma central de produção de documentos falsos e agora por determinação do senhor delegado Bosse a perícia está examinando outros documentos que documentos são esses delegado quais são esses documentos são documentos produzidos neste lugar quem que determinou busca e apreensão quem determinou a busca e apreensão desses documentos diz o delegado que seu Nilton Monteiro é o grande contribuidor da polícia civil eu imagino o que pensa o que pensa a polícia civil será que é mesmo um homem condenado a sete anos e tanto vai fazer a delação premiada o delegado vai promover uma delação premiada dele está aqui tomando a cerveja com o delegado estão deputado deputado João Leite as informações que chegam até nós aqui que essa farra de cerveja foi dentro de órgão público também no interior de órgão público da polícia civil está aqui um homem condenado em audiência pública meu pai falecido já era investigador de polícia um homem condenado tomando cerveja com um delegado de polícia está aqui num órgão da polícia e agora esse delegado não sai do instituto pressionando para mudar laudos como é que muda um laudo eu tenho aqui está aqui o seu Nilton Monteiro ele tinha uma nota promissória do seu Carlos Felipe Amodeu é uma nota promissória de 3 milhões 3 milhões eu não vou citar o perito mas isso foi apreendido nessa central de falsidade do seu Nilton Monteiro está aqui e fizeram comparação porque o homem é italiano seu Carlos Felipe Amodeu com a assinatura dele no passaporte dele está aqui é o trabalho da perícia é uma coisa espetacular vale a pena até ver isso aqui mas eu vou na conclusão está aqui o perito assinou são falsos os espécimes de assinatura e rubrica aposta no documento motivo nota promissória vencimento em 27 de outubro de 2005 já em 2005 esse homem falsificava documento e tem um delegado agora que leva ele a tirar colo para tudo quanto é lugar e agora está pressionando o perito na perícia oficial do Estado de Minas Gerais está aqui vencimento em 27 de outubro de 2005 no valor de 3 milhões em faça das divergências sem nem falar essa palavra ideografocinitimofóbica fórfica lê para mim Cláudio Villela você que é doutor por favor Cláudio Villela lê essa palavra é muito mais fácil para você não é Cláudio Villela pois é é isso aqui então mais um documento do senhor Nilton Monteiro ele está ele perdeu mas são vários documentos aqui está o esquema do fraudador identificado olha a polícia civil mineira revelou ontem o mecanismo usado pelo lobista Nilton Monteiro mentor da Alice de Funas para falsificar documentos e cobrar dívidas de 300 milhões ele está cobrando dívida das pessoas de 300 milhões eu não vou citar o nome das pessoas aqui mas são grandes figuras que a população de Minas Gerais conhece pois esse delegado leva esse homem a tirar colo e pressiona peritas e peritos no instituto aqui está o esquema todo dele está todo o esquema dele olha o iate o iate que ele anda nele olha o iate olha os a foca de capa está aqui nos documentos Nilton está aqui eu não vou ler aqui todos os processos que o senhor Nilton Monteiro tem mas é isso mesmo gente a polícia civil está orientada por Nilton Monteiro que está cobrando de notas promissórias 300 milhões e abriga alguém que está hoje pressionando os nossos peritos e as nossas peritas no estado de Minas Gerais é isso mesmo nós temos uma proposta de emenda da constituição da autonomia da perícia no Brasil 19 estados já tem a sua perícia autônoma eu nunca imaginei que a gente ia viver isso em Minas Gerais esse monte esse monte de documento de um homem que fraudou o estado e hoje a polícia civil de Minas Gerais permite que um homem desse seja orientador do trabalho da polícia o que é que vai vir aí hein o que é que seu delegado bosse vai apresentar para Minas Gerais é inaceitado desculpe ter tomado tanto tempo quero agradecer veio até o nosso pós-doutor Cláudio Vilela e vieram os nossos peritos peritas agradeço também a presença dos delegados sei que não aceitam isso não é esse delegado eu já vi de tudo em Minas Gerais vi meu pai ficar 30 anos na polícia para ser investigador no fim de carreira esse delegado tem 7 anos de polícia já é delegado geral no estado de Minas Gerais delegado geral com 7 anos de polícia como é que é isso como é que você passa esse você pula isso aí fazendo isso aqui obrigado presidente agradecemos ao deputado João Leite farei aqui a resposta ao vice-presidente da comissão considerando os questionamentos causa-me deputado João Leite é um assunto que não gostaria de tratar aqui até porque não diz respeito a audiência pública requerida aqui pelo deputado João Leite mas considerando que o iluso deputado Cabo Júlio trouxe aqui uma questão que há 180 requerimentos dele parado na comissão gostaria de lembrar o deputado que durante o primeiro biene de 2015 2016 como presidente dessa comissão nós assistimos vossa excelência a serviço do governo derrotar inúmeros requerimentos de audiência de audiência pública inclusive para cobrar providências do governo do estado do chefe da polícia civil do bombeiro do sistema prisional todos que estão registrados e que foram divulgados amplamente foram inúmeros requerimentos derrotados desse deputado deputado João Leite que inclusive eu passava a época a presidência da comissão o tocante ao biene de 2017 e 2018 porque foi reconduzida a presidência da comissão gostaria de esclarecer ao deputado Cabo Júlio que foram 56 reuniões realizadas pela comissão de segurança pública 24 ordinárias e 32 extraordinárias entre reuniões especiais e reuniões conjuntas dessas reuniões o deputado Sargento Rodrigues das 24 reuniões ordinárias eu tive a presença de 24 e também das outras 32 reuniões extraordinárias especiais de conjunto portanto uma presença total o deputado João Magalhães participou de com a presença de 13 faltou 11 o deputado Paulo Guedes teve a presença de 10 faltou 14 reuniões o que dá inclusive a perda do cargo na comissão após 10 faltas o deputado Cabo Júlio teve 15 presença e 9 faltas durante esse período o deputado Fábio Scherém 6 presenças e 18 faltas isso eu estou me referindo ao ano de 2017 quanto ao ano de 2018 este presidente das 22 reuniões esteve presente em 22 o deputado João Leite que é suplente na comissão das 22 reuniões esteve presente em 21 reuniões o deputado Cabo Júlio das 22 reuniões esteve presente em apenas 6 reuniões o deputado João Magalhães esteve presente das 22 apenas 5 o deputado Paulo Guedes das 22 reuniões esteve presente em 3 reuniões portanto talvez se o deputado Cabo Júlio estivesse um pouco mais presente nas reuniões os requerimentos tinham sido votados em épocas passadas de forma gradativa considerando que este assunto será dirimido em outro momento pela comissão de segurança pública entendo aqui ter respondido a questão as informações as informações aqui com relação a falta de deputados foi trazida pela assessoria da comissão que eu mandei providenciar e estão à disposição dos demais membros da comissão e do conjunto da sociedade afinal de contas a sociedade nos paga para estar aqui presente e é para trabalhar de forma correta se foi levantada aqui a questão política entendo que a questão política pesou muito no comparecimento infelizmente graças a Deus eu não pertenço à base de um governo que vem destruindo todas as políticas especialmente da segurança pública como esse governo vem destruindo pela ordem a presidência vai passar a palavra aos demais convidados a presidência respondeu a questão de ordem de vossa presidência já respondeu a questão de ordem já respondi a questão de ordem nem sabe o que eu vou a presidência já respondeu a questão de ordem pergunta vossa excelência não vai passar a palavra para o presidente no momento adequado vossa excelência pode aguardar que eu falo a questão agora não é general não é ditador presidência passa a palavra ao ao senhor Cláudio Vilela que também é perito criminal vossa excelência tem a palavra que dispará de até 10 minutos para intervenção de vossa excelência deputado sargento Rodrigues presidente da comissão deputado João Leite deputado Cabo Júlio demais membros da mesa meus cumprimentos quero aqui agradecer a oportunidade de colocarem essa questão tão relevante para a sociedade em pauta deputado João Leite que já é um um veterano conhece profundamente a segurança pública né assim como seus colegas de comissão e tem relevantes serviços prestados a sociedade mineira e em especial a perícia oficial de natureza criminal é dele a primeira PEC é de 96 a 13 99 que já se dispunha já se previa autonomia da perícia muito bem a questão é por que que a perícia tem que ser autônoma vamos direto ao ponto são vários autores você tem um documento formidável da academia nacional de ciências americanas você tem o plano nacional de segurança pública no Brasil de 2003 você tem autores da academia da psicologia da criminologia da economia da administração pública que preceituam essa autonomia um perito vinculado à polícia principalmente um perito subordinado à polícia ele está sujeito às pressões dos delegados sim e se tiver subordinado a outra carreira também haveria essa possibilidade sujeito a vieses o que eles chamam de efeito institucional ou seja eu trabalho com essas pessoas uma das atividades que o perito se depara o perito criminal médico legista é por exemplo o exame de casos de tortura então muitas vezes você trabalha com essas pessoas então não é uma tarefa fácil a perícia fazer essa perícia porque o sistema de recompensas e punições está na mão do delegado então isso é claro que isso gera uma possibilidade de ingerência no laudo pericial além desse viés tem até um famoso estudo do Robert Stace do FBI naquele caso dos trens de Madrid o atentado de 2004 de 11 de setembro de 2004 no metrô de Madrid é um estudo muito bom e que mostra ficou amplamente provado que a investigação quem lidava com a investigação influenciou a percepção os peritos apontaram a impressão digital confirmaram que a impressão digital era de determinado suspeito e quando foi se verificar aquele suspeito não tinha nada ele nem estava em Madrid ele era americano estava no estado de Washington completamente fora do local do crime então tem esse estudo não vou me estender nele mas tem outros autores Roger Coppel Paul Gianelli Rassinger vários autores que trazem isso à baila nos Estados Unidos esse movimento começou e já avançaram muito mais que nós na autonomia da perícia em 96 com o caso OJ Simpson o caso OJ Simpson essencialmente foi absolvido porque o advogado de defesa convenceu o júri de que a polícia que era responsável pela coleta de provas no local plantou as provas contra o OJ Simpson então em função disso que ele foi absolvido a defesa trabalhou isso muito bem e ele foi absolvido e a partir daí se tem início o movimento pela autonomia da perícia em outros países ela já era autônoma na França tem a Polícia Nacional Científica então essa é uma necessidade porque existe a possibilidade de ingerência no laudo influenciar o laudo e o laudo a perícia nós precisamos entender definitivamente ela tem que ser isenta sobre ela não pode pairar dúvidas tanto que os peritos no Cródigo de Processo Penal eles são equiparados ao juiz é só pegar o artigo 275 os peritos estão sujeitos aos mesmos impedimentos dos magistrados porque a perícia tem que ser isenta se ela tem que ser isenta como que ela pode estar subordinada a outra carreira não digo só delegado mas a qualquer outra carreira hoje há um consenso que nem mesmo ao judiciário ao Ministério Público a perícia não pode estar subordinada a outra questão é que a polícia ela tem como seus pilares hierarquia e disciplina a perícia ela tem um outro uma outra linha que é a questão científica é a questão do conhecimento científico e das inovações tecnológicas o perito é isso ele tem que se aproximar das universidades ele tem que se aproximar com os desenvolvedores de tecnologia e trazer essas tecnologias para elucidar os casos não é surpresa no Brasil que a taxa de elucidação de crimes seja baixíssima é lógico que não é só isso mas um dos motivos que todos os órgãos todos os pesquisadores nacionais e internacionais apontam como a causa da impunidade da não se conseguir elucidar os crimes é a desestruturação da perícia então a perícia é fundamental e hoje não há como nós temos e graças a Deus o respeito aos direitos humanos então como que você vai conciliar o respeito aos direitos humanos com uma apuração eficaz dos crimes de forma que a sociedade não fique desprotegida como diz uma promotora amiga minha doutora Rosângela de Três Corações só a perícia que pode fazer isso então é essa a questão essencial o outro ponto fundamental deputado é a questão dos recursos nós para pleitearmos recursos nós hoje esses recursos são intermediados pela polícia civil a polícia civil ela tem suas prioridades que são legítimas mas nós da perícia temos as nossas prioridades também então o que nós pretendemos com essa autonomia tem que ser administrativa orçamentária a funcional nós já temos mas precisamos da autonomia administrativa e orçamentária é nós pleitearmos diretamente aos agentes políticos ao governador do estado aos secretários aos deputados à assembleia enfim aos agentes políticos olha os nossos pleitos são esse aqui e o governo vai decidir esse mérito cabe aos agentes políticos não cabe a nós cabe aos agentes políticos aí ele vai decidir tantos por cento para a polícia militar tantos por cento para o bombeiro tantos por cento para a polícia civil tantos por cento para a perícia o que nós precisamos é de ter essa estrutura para poder aí sim termos autonomia eu vejo que a lei elaborada no governo anterior que foi corajosa a nossa lei orgânica era de 1969 uma lei da ditadura aquele texto que está na lei orgânica a meu ver é a última tentativa de conciliação entre a perícia e a polícia civil o problema é que a polícia civil não aceitou a legislação e não cumpre a legislação então são instruções normativas são resoluções eu não vou me deter aqui nisso mas são várias resoluções instruções normativas que afrontam que anulam a lei orgânica quer dizer não tem mais hierarquia de leis gente a polícia judiciária é operadora do direito tem que fazer cumprir a lei como que pode ela mesmo fazer ver a resolução 8004 essa 7.916 que cria os núcleos de correção e fala que o delegado vai poder fazer correção no perito e assim quer dizer não pode a lei não permite isso isso afronta a lei orgânica qualquer obrigação de qualquer homem público que ocupa cargos é cumprir a lei quando uma pessoa toma posse como presidente da república ele vai lá e fala eu juro prometo cumprir a constituição então o dever o primeiro dever de qualquer homem público é cumprir a lei e a lei não foi nos dada pela polícia civil a lei foi dada pelos agentes políticos pelo governador a época Antônio Anastasia e pelos deputados dessa casa que enfrentaram diga-se de passagem uma pressão tremenda da classe de delegados e foram corajosos o suficiente para nos dar uma lei que em princípio nos atende pelo menos enquanto essa questão não é definida em outro nível então é isso que se pleiteia mas com essas resoluções 7.916 a 8.004 instrução normativa 1.17 algumas a justiça já decidiu ainda que em caráter liminar eu vou até ler um trecho da última decisão uma vez da última da instrução normativa número 01 2017 uma vez que a SPTC o IML o IC e o Hospital da Polícia Civil se encontra desvinculada do poder hierárquico e disciplinar do delegado de polícia então vejam bem gente isso já tem é a segunda decisão judicial que vai nessa linha contra a outra instrução a número 9 também houve uma decisão nesse sentido e é muito categórico a adoção do disposto ainda na sentença na instrução normativa além de criar subordinação e vinculação não existente porque não existe mais a subordinação pode ocasionar congestionamento e atraso nas demandas periciais quer dizer está se prejudicando a sociedade a perícia não é para atender somente o delegado essa instrução é um absurdo os clientes os destinatários do trabalho da perícia os finais são o judiciário o ministério público a defesa muitas vezes nós esquecemos da defesa mas a defesa também a perícia não tem que atender só a acusação muitas vezes como naquele famoso caso do Paraná em que dois trabalhadores de circo foram acusados de estuprar a menina Raquel o pessoal foi lá pedrejou a polícia deu entrevista falou que eram os dois suspeitos e aí depois veio o laudo pericial e o semi encontrado na moça não era de nenhum dos dois suspeitos então a perícia não é só para atender a acusação a investigação ela pode isentar de culpa então um ponto crucial para a perícia ela tem que ser isenta então ela tem que se construir como órgão autônomo ela tem que ter uma estrutura própria para que não haja interferências ou para que você reduza essas interferências muito bem então esse é um ponto capital e o outro é esse a questão dos recursos nós estamos sendo sucateados quer dizer o governo do estado a polícia recebeu viaturas destinadas a perícia a aircross as pageiros foi uma luta o presidente do sindicato pode explicar isso melhor foi uma luta para conseguir que essas viaturas chegassem aos peritos enquanto isso peritos estavam andando 200 300 quilômetros dirigindo sozinho à noite com viatura que nem o parabrisa o limpador de parabrisa funcionava ora isso não está certo os delegados às vezes pensam os que são eu quero dizer aqui deixar ponto claro um ponto aqui gente isso infelizmente é um grupo de delegados lamenta até que o cabeça não esteja aqui hoje que tem esse posicionamento nós temos que ser realistas é um grupo de delegados que espalha essa ideologia e gera esses problemas essa luta por sucatear a perícia tem medo do crescimento da perícia nem todos temos ótimos delegados que respeitam profundamente a perícia lembra aqui que no período em que o doutor André Roquette foi superintendente e a doutora Andréa foi a chefe de polícia ela cumpriu a lei a coisa andou houve avanços lentos ainda mas houve avanços então nós precisamos entender isso mas essa ideologia vai se espalhando e aí ficam sucateando as perícias porque na ponta o pessoal está sofrendo e a lei é clara no artigo 41 a quem compete gerir a perícia no estado lá tem gerir planejar liderar dirigir perdão controlar administrar o funcionamento porque na época fazíamos as consultas e aí fomos aconselhados não coloca tudo para não ter dúvida quem gere a perícia é a SPTC e aí fazem essas resoluções voltando subordinação de órgãos de sessões de PPIs para departamentos e delegacias regionais numa afronta brutal à lei não tem nós não temos nem que seguir a estrutura de departamentos existente não temos essa obrigação na lei então tem essa questão dos recursos e só para dar um exemplo para não ficar não me estender muito dar exemplos objetivos reais é PPG 2018 PM ambiental fazer 110.347 fiscalizações 7.500.000 reais dá por cada fiscalização cada operação 67.96 reais PM ostensivo 2018 1.125.971 1.125.971 1.125.971 perdão gente isso são as operações da PM 1.125.971 financeiramente 111.740 111.744.933 99.24 reais e 24 centavos por operação PM patrulhamento rodoviária essas coisas 2.18 2.18 mil aproximadamente operações 33.631.270 153.79 reais por operação polícia civil por inquérito 2018 fazer 365.500 inquéritos 54.551.117 149.250 reais por inquérito a perícia a perícia que depende de tecnologia depende de equipamentos sofisticados para prestar um bom serviço para fazer 420 mil laudos em 2018 2.890.219 sendo que desses 200 mil já estão foram contingentes ou seja 6 reais e 88 centavos por laudo o nosso percentual por atividade então o nosso dá 4,61% do inquérito 4,5% do patrulhamento rodoviário 6,93% do patrulhamento ostensivo e 4,5% da PM ambiental ora gente como que se vai acham que estão nos prejudicando não estão prejudicando a sociedade mineira porque os crimes não serão elucidados há vários crimes que jamais serão elucidados ou pelo menos não obter-se a sua condenação sem a prova pericial concreta o exame de corpo delito do médico o exame de local do perito criminal então nós precisamos sim de mais recursos para equipar a perícia precisamos de estrutura lógico isso não vai ser feito de uma vez mas manter um orçamento sem ser contingenciado um orçamento que eu não quero aqui desmerecer as demais instituições talvez para elas esse quantitativo seja até pouco também não é isso que eu estou dizendo eu estou mostrando como que a perícia fica em relação a essas instituições então nós queremos ter mais recursos e autonomia para apresentarmos a sociedade ao judiciário ao ministério público ao delegado de polícia nas suas investigações uma prova isenta robusta que possa dar segurança jurídica a certeza de uma condenação ou absolvição é por isso que nós queremos a autonomia da perícia oficial em Minas Gerais e penso isso reforço a lei foi a última chance e nós estamos vendo que a lei não um grupo de delegados parece que atualmente pena que não veio chefe de polícia para poder responder diretamente isso aqui não aceita o cumprimento esses avanços da perícia que são necessários à sociedade mineira para aumentar a segurança da população para que a população tenha certeza de que quando um crime for cometido aumentar-se-á a certeza da punição é nisso que nós queremos chegar muito obrigado aos senhores vossas excelências perdão pela oportunidade dispor a presidência agradece ao senhor cláudio que o senhor está nos dando de estar aqui mostrando as mazelas da perícia as nossas dificuldades do dia a dia em nome de quem também cumprimenta os demais membros da mesa no ano de 2013 depois de muita luta nossa junto com os deputados conseguimos elaborar um texto propositivo da lei orgânica 129 que foi uma batalha e dentro dessa lei nós conseguimos várias conquistas para a perícia mas no decorrer dos anos começamos a ver que os delegados através de textos totalmente dragonianos eles tentam burlar eles estão usurpando a função do legislador através de instrução normativa resoluções eles burlam a lei então nós ficamos nessa briga de outurnamente eles usam a estrutura da polícia civil que sinceramente para mim fica deve ter uma turma lá que eles não tem nada que fazer em vez de estar nessa situação de plantão regionalizado vários delegados estão lá na chefia de polícia procurando alguma coisa para estar prejudicando a perícia em qualquer momento então eles deveriam estar lotados em delegacias trabalhando que eles recebem para trabalhar e não para ficar burlando lei que eles são os primeiros nós somos os defensores da lei mas as leis que os interessam de maneira nenhuma eles são aquelas pessoas sensatas que sentam para buscar alguma coisa de bem para essa sociedade tão sofrida então instruções normativas resoluções essas porcarias que ficam vindo de lá o sindicato vai combater todas e estamos ganhando liminares e vamos lutando perito criminal que tiver no interior ou na capital que for ao sindicato reclamar coloque por escrito não temos de temer outra classe do mesmo jeito são homens e mulheres andam armados também andamos então não vamos temer essa turma quanto a vestimenta a vestimenta a gente encaminha documentos para chefia de polícia para ela fazer para se retificar a documentação que sai desse mesmo grupo igual o Claudio Vilela falou um grupo que é totalmente contrário a perícia a vestimenta está certa está ali o senhor delegado o senhor perito o delegado está ali escrito na camiseta delegado mas ele precisa de equipamento de EPI ele mexe com cadáver ele pode chegar com essa roupinha dele lá escrito delegado o policial militar que é o o nosso anjo da guarda que se encontra em todos os locais de perícia que nós realizamos o nosso anjo da guarda está lá que é a polícia militar ele não é obrigado a conhecer quem é o perito quem é o investigador de polícia que está no local o delegado está lá chega com a viaturazinha dele é o delegado de polícia agora o que está nos acontecendo temos várias reclamações por parte da polícia militar que eles estão liberando o local achando que é a perícia que está no local eu estou encaminhando para o ministério público são vários ofícios aqui encaminhados ao ministério público para que se tome providências quanto a isso o senhor está falando é muito grave é gravíssimo é gravíssimo repete aí o que o senhor falou com relação a essa liberação o que está acontecendo que locais de homicídio estão sendo liberados porque a polícia militar confunde com os peritos criminais com outros agentes de polícia que chegam ao local batem foto eles acham que a perícia libera o local então nós temos comunicado de peritos quanto a isso que eu já encaminhei ao ministério público que está aqui a documentação então temos de entender uma coisa o perito criminal ele não tem que trabalhar com essa camisetinha simples nós temos equipamento de EPI que nos protege de sangue de qualquer outro fragmento do nosso trabalho então nós temos de nos defender você tira uma roupa daquela depois e joga fora são objetos descartáveis então isso está nos acontecendo você chega no local o fica sempre a turma lá que eu vi eu não vi aquele negócio todo quando a perícia chega que na viatura da perícia tem escrito perícia criminal ou instituto criminalístico tudo era reconhecido não tínhamos problema virar lá pega essa turma que eu acho que não tem nada que fazer faz uma instrução normativa sem nos consultar que é o mais grave sem consultar o nosso superintendente de polícia técnica científica então isso é um um absurdo acontecer isso na instituição então deputado nós temos de olhar isso também já denunciei isso aí ao Ministério Público e vamos ver as providências em 2009 tivemos numa numa reunião do Concegue onde o segundo o segundo mais votado foi a autonomia dos órgãos periciais então nós temos de ter autonomia temos de ter um orçamento próprio sim porque a Polícia Civil não vai se importar em comprar equipamentos para perícia insumos para perícia que são caríssimos ao invés de comprar colete balístico munição não é verdade então eu acho que nós temos de estamos organizando isso aí porque na própria Concegue em 2009 já foi mais votado foi a autonomia dos órgãos periciais então senhor deputado a gente vê por exemplo aqui nos moldes por exemplo da perícia de São Paulo que através de um decreto do ex-governador Mário Covas eles estão dentro da estrutura da Polícia Civil mas subordinados ao secretário de Segurança Pública então isso é uma coisa que pode acontecer em Minas Gerais porque está difícil custamos a escrever uma lei orgânica ela tramitou por todos por toda a casa legislativa e os delegados fazem a bel prazer instruçãozinha normativa resoluçõezinhas que acham que isso tem poder de lei isso não tem poder de lei em cima dos peritos que mais não tem porque nós seguimos eu acho que nós somos os vedadores seguidores da lei porque não tem jeito do jeito que está num território viaturas recebemos em 2016 as viaturas Mitsubishi as viaturas ficaram nove meses paradas no Departamento de Transporte aguardando boa vontade de Polícia Civil para entregar as viaturas para o seu final lá enquanto a perícia não está está aí andando de viaturas sucateadas sem condição nenhuma custaram entregar viaturas e mesmo assim um bonitão num delegado pegou uma das viaturas e levou para o norte de Minas viaturas não doadas pelo governo doadas pela Senasp foram entregues para utilização da perícia oficial do estado de Minas Gerais no ano seguinte recebemos as viaturas Aircross inclusive caiu até uma árvore em cima de uma delas lá dentro do transporte ficou mais de oito meses parada óleo por exemplo vencido várias coisas da manutenção do veículo das garantias dele vencidos para depois nos entregar as viaturas falta protagem falta isso falta aquilo enquanto as coisas se resolvem para eles mais fácil para a perícia é tudo mais difícil cai uma uma chuva inunda o instituto de criminalística não põe uma madeira lá que escolhe isso lá é perito mesmo que está lá de baixo não tem problema não é material deles lá que não tem problema denunciamos a perda de materiais genéticos lá no laboratório do instituto de criminalística por falta de um gerador um simples gerador então nós temos de pensar se fosse viatura para alguma turma e rodar principalmente descaracterizada elas tinham saído no outro dia de dentro do departamento de transporte como é carro para trabalhar e para prestar um serviço de excelência para a nossa sociedade já tão sofrida fica nessa dificuldade lá então o nosso superintendente tem que estar junto ali pega essas demandas manda para o sindicato que nós denunciamos não tem problema não nós estamos com um grupo de candidatos a perda excedentes nós temos aqui um documento da COF autorizando o concurso que eles vão para a academia fazer o curso lá a polícia civil que eu fui informado a polícia civil não se movimentou para correr atrás que se fosse feito esse concurso está aqui autorizado então são autorizando aqui 13 cargos de médio de legislação 41 peritos criminais nós temos hoje um déficit de perito criminal na ordem de 240 peritos faltando então todos ficam aí ah porque a perícia está demorando nós temos escalas na perícia de um perito dois peritos no crime contra a vida um no trânsito um no patrimônio por falta de pessoal no interior do mesmo jeito a turma sobrevada de trabalho porque não é fácil você chegar elaborar um laudo igual mandam para mim documento ah não vou te dar meia hora para você fazer o laudo te dá meia hora ele sabe qual que é o momento o perito tem o livre-arbítrio dele do momento que ele vai fazer o laudo dele então essas dificuldades os excedentes estão lá nós temos hoje 675 peritos temos uma autorização para 41 que não vai dar certo vamos ficar nisso aqui eu acho o seguinte nessa situação ação do TCO muitos discutiram fizeram aí essa uma situação normativa totalmente uma luta por causa do que a polícia militar estava planteando o TCO incluir a perícia nesse meio temos liminar e se policial militar chamar vocês para fazer perícia façam 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 lá por exemplo alguma avaliação façam nós temos que fazer nós temos que eliminar nos autorizando a fazer isso não temos que edificar ali a distrita tem que pedir o delegado não sei o que chefe do departamento chefe não sei o que nosso trabalho é dinâmico não ficamos parados não a perícia os carros que mais rodam o carro da perícia fora os descaracterizados que tem dentro da polícia que rodam um pouco mais o carro da perícia roda fazendo trabalho para essa sociedade então outra coisa nós temos aqui algumas coisas que eu quero saber do nosso superintendente o senhor está propondo essas remoções de peritos o método de registro passa pela mão do senhor que o senhor tem que propor a remoção para que inclusive tirando da estrutura da SPTC da onde o perito criminalmente de registro tem que estar lotado e colocando delegacia de polícia passa pela mão do senhor isso aqui passa pela mão do senhor essas então no momento por gentileza o senhor me responde isso aí que a coisa está ficando difícil nós temos por exemplo a instrução normativa a instrução normativa 01-2017 nós temos uma decisão judicial que eu vou irei lê-la para os senhores para vocês entenderem é lógico que nem todos vocês são bachareis em direito que são e nem são os detentores da lei mas eu vou ler que talvez na cabeça dos senhores que não são juristas isso aí vai pelo menos um pouquinho vai entrar ao submeter a realização de qualquer perícia requisição ou determinação do delegado de polícia e em relação às requisições pelo poder judiciário ministério público ou autos de inquérito policial militar serem dirigidos ao delegado regional bem como no caso de Belo Horizonte ao delegado coordenador do primeiro departamento de polícia civil a instrução normativa criou limitação inexistente na legislação uma vez que a superindendência de polícia técnico e científica do instituto de crimeaística do instituto médico legal e hospital da polícia militar se encontram desvinculados do poder hierárquico do delegado do delegado de polícia conforme o artigo 41 e 81 da lei complementar estadual número 129 ademais a citada instrução normativa subordina o poder instrutor do juiz a chancela do delegado de polícia afrontando as exposições contidas nos artigos 159 e 159 do código do processo penal o que é incabível além disso há de se ressaltar que a adoção do disposto da instrução normativa além de criar subordinação e vinculação hierárquica não existente pode ocasionar congestionamento e atraso nas demais perícias conforme pode se constatar no ofício tal o que demonstra perigo imora então pessoal nós temos de entender uma coisa nós temos uma autonomia dentro da estrutura da polícia civil a nossa subordinação é ao superintendente de polícia técnico científica nós temos um vínculo operacional com o delegado responsável pelo caso de acordo com o cpp ele vai requisitar perícia então é isso tem que ficar bem claro no que a gente está falando eu acho que que essa comissão podia propor que a perícia ficasse diretamente subordinada ao secretário de segurança pública nos moldes de São Paulo que não teria problema nenhum porque estava muito bom até a promulgação da lei orgânica mas começaram a trazer esses textos de quem não tem nada que fazer e eu como eu tenho muita culpa fazer eu tenho que ficar entrando na justiça toda hora que sai uma porcaria dessa eu tenho que entrar na justiça e ficar lá batalhando gastando dinheiro atrapalhando o judiciário então eu não tenho tempo para isso eu quero estar daqui a um tempo pescando passeando e tal então essas pessoas que fazem esses textos totalmente burlando a lei ou parem de fazer isso não é um nosso tempo de entrar em um acordo a perícia precisa trabalhar a polícia precisa da gente então vamos ver o que a gente pode fazer obrigado senhor deputado agradecemos as palavras do doutor Wilton Ribeiro de Salles e a presidência passa a palavra ao doutor Bruno Tasca delegado chefe de gabinete representando esse ato o doutor João Otacílio Neto o senhor tem a palavra bom dia presidente sargento Rodrigues através do qual cumprimento todos os membros aqui da mesa que acompanha a mesa senhores policiais tenho aqui alguns amigos doutor Guilherme doutora Cris o Bruno da perícia salto todos também e já fica aqui já externo aqui o meu saudosismo ao doutor Roquete superintendente tão agregador que tanto agregou desde o início como foi colocado pelo doutor Vilela da gestão da doutora Andréia com o doutor Roquete eu já me fazia presente na chefia de gabinete e a minha relação com a perícia graças a Deus sempre foi muito boa e eu não vou levar nada para o lado pessoal mesmo porque eu acho que eu sempre caminhei muito bem com a perícia e assim vou continuar caminhando já desde a minha chegada na chefia de gabinete se não fosse o esforço da chefia de gabinete talvez não tivesse entrado 112 peritos e 34 médicos legistas os quais já tinham feito a academia de polícia bom quero dizer aqui que eu fui pego um tanto quanto de surpresa e aqui eu já justifico a ausência do chefe de polícia doutor João Tassil Silva Neto o qual já tinha um compromisso anteriormente agendado e pediu para que eu fizesse representá-lo aqui nessa audiência tão importante que trata sobre a autonomia das perícias e por que que eu fui pego de surpresa porque até então ninguém sabia da pauta mesmo porque autonomia é um termo tão genérico autonomia de que da perícia sendo que ela já se faz tão autônoma e aí chamei a conversa até para a gente poder alinhar o discurso o nosso superintendente o preto criminal Roberto o qual também não sabia de nada a própria SPTC não sabia o que iria ser discutido aqui hoje já que fui pego de surpresa vim preparado para outro tema qual autonomia que eu vim pensando na separação que eu penso talvez e aí opinião pessoal a gente guarda para a gente eu tenho conversado muito com o doutor Roberto nas viagens que temos feito seja em reuniões do conceito cheio de polícia da perícia criminal ou em outros eventos ele sabe meu posicionamento particular mas esse eu guardo para mim que eu penso que a saída da perícia da polícia civil ela talvez seja uma coisa natural considerando que 19 estados já saíram alguns saíram em forma de autarquia outros saíram vinculados a uma secretaria alguns ainda estão dentro da polícia civil a exemplo que o que o Wilton colocou São Paulo só que São Paulo o chefe de polícia está subordinado ao secretário de segurança o que fica mais fácil uma subordinação de ambos aqui o nosso chefe de polícia ele subordinado diretamente o governador ele conversa diretamente o governador mas o que eu quero chamar a atenção isso talvez seja um caminho natural viu Wilton e eu gosto de ser transparente eu gosto de julgar claro e eu acho que a gente tem que estar preparado e pronto não para porque eu acho que aqui não tem posição de inimigos delegados contra peritos eu nunca pensei assim eu sempre pensei em uma instituição como um todo e por que? porque quando a gente pega lá o artigo 144 da constituição federal senhor presidente está escrito lá são órgãos que acompanham segurança pública um deles a polícia civil está lá e quando a gente pega a constituição do estado a constituição do estado de Minas Gerais está redigido lá no artigo 139 a polícia civil dirigida por delegado de polícia é autônoma e ela é pautada pelos princípios da hierarquia e da disciplina sendo uma função da polícia civil o exercício da polícia técnica e científica isso consta na nossa constituição do estado e aí eu dou razão quando a confusão se instala e se instala não por culpa do delegado por culpa do perito se instala e muito é natural de uma discussão de uma lei orgânica lá em 2013 também num período eleitoral cuja corrida do contra o tempo se fazia presente para a aprovação de uma lei orgânica e é claro que as questões não foram discutidas e debatidas da melhor forma possível como todos nós gostaríamos que fosse e aí a confusão se instala e por quê? porque isso aí é um é um ensinamento do direito quem fez direito está cansado de saber que a leitura de um dispositivo feita de forma isolada muitas vezes pode levar a conclusões apressadas e equivocadas e o que eu quero chamar a atenção deputado João Leite que uma uma conquista eu acho que isso aqui é um ponto é inquestionável inquestionável a autonomia funcional da perícia a sua atuação lá na comissão parlamentar lá em 1996 se eu não me engano juntamente com o deputado Durval Ângelo que foi o vice-presidente lá da comissão e o relator Ivair Nogueira é claro que aquilo ali é um ponto que eu acho que já está finalizado quanto a independência funcional da perícia essa não é a menor dúvida o perito criminal e o perito Vilela disse muito bem a perícia criminal não pode sofrer qualquer tipo de ingerência enquanto a sua atuação funcional isso é óbvio porque se exige da perícia criminal que o perito haja com imparcialidade que tenhamos um laudo construído de forma tranquila de forma transparente e que possa servir a perícia tão importante para a investigação um dos meios de prova da investigação muito importante que ela possa servir a investigação tanto para a defesa quanto para a acusação e para isso precisamos de ter sim uma perícia independente funcional o delegado de polícia jamais pode interferir faça o laudo assim ou assado isso é um absurdo por completo e aqui foi relatado uma situação aqui e eu já peço de antemão senhor presidente cópia da ata porque aqui foi relatado um fato grave e que se questões desse tipo estão ocorrendo pode ter certeza que são questões pontuais a última a CPI já vai para mais já tem mais de 30 anos e agora surgiu uma outra talvez a notícia de uma interferência e isso aí eu faço questão de já ter a cópia do Estratata dessa audiência pública para que a gente possa tomar as providências junto à nossa corregidoria de polícia bom e por que eu estou dizendo que a confusão foi instalada porque quando se pega o artigo 81 da nossa lei orgânica num primeiro momento parece sim e quantas vezes eu li esse dispositivo parece sim que a perícia criminal tem autonomia funcional administrativa e hierárquica por completo a funcional acho que é um ponto que ninguém mais discute isso aí morreu há 30 anos agora em relação a autonomia administrativa e a autonomia hierárquica porque quando a gente pega também a lei como um todo e o dispositivo da lei isso até por uma questão de básica do direito não pode ser analisado isoladamente ele tem que ser analisado dentro de um contexto e qual contexto o contexto da lei orgânica o contexto da construção do estado e no contexto da construção federal quando se pega a lei orgânica já de início lá no artigo 11 diz o seguinte a direção da polícia judiciária isso também é lei orgânica isso não é resolução isso é lei a direção da polícia judiciária cabe em todo o estado aos delegados de polícia de carreira nos limites das suas circunscrições e o próprio artigo 81 esse tão invocado pela perícia e um artigo que gera tantas dúvidas e quantas vezes eu li esse artigo o próprio parágrafo sexto do artigo 81 ele traz o seguinte não há subordinação hierárquica entre o escrivão de polícia o investigador de polícia o médico legista e o perito criminal entre eles não há subordinação hierárquica isso está na lei numa leitura contrário o censo todos estão subordinados hierarquicamente ao delegado de polícia isso é uma questão decorrente de lei mas para a polícia civil não ficar no achismo eu acho que não pode ser assim eu sou muito deputado João Leite pelo respeito das atribuições isso em qualquer órgão se o órgão é para acusar para acusar o órgão para investigar ou para defender ou para aplicar a lei ao caso concreto e julgar para julgar eu acho que esse é o estado democrático de direito que vivemos eu acho que esse tem que ser preservado então aqui não há uma briga entre delegados de polícia e perito criminal aqui há defesa de atribuições e acho que todas tem que ser respeitadas as atribuições e aí para não que ficasse no achismo da chefia de polícia civil fizemos então uma consulta a nossa advocacia geral do estado a ge em relação ao artigo 81 que tanto gera dúvida existe ou não existe autonomia administrativa hierárquica por parte da perícia criminal a funcional não tem a menor dúvida e aí em resposta a nossa consulta veio o parecer 15882 deputado sargento que eu peço inclusive a juntada caso seja de interesse e é claro que o parecer ele é longo o parecer de mais de 20 laudas para não ficar exaustivo vou fazer a leitura de apenas alguns trechos aqui do parecer bom realmente a lei mineira vacila no que tange a esse aspecto trazendo dispositivos que aparentemente mostram-se contraditórios parece-nos entretanto que assiste razão a chefia de polícia ao interpretar que o artigo 81 não exclui as carreiras de polícia técnico-científica da subordinação do poder hierárquico do delegado de polícia mas sim assenta o poder administrativo disciplinar dos titulares de órgãos e unidades citados na conclusão médicos legistas e períodos criminais subordinam-se administrativamente a superintendência de polícia técnico-científica no que consiste a observância das diretrizes de planejamento de gestão dos serviços a subordinação administrativa que se refere a linha anterior não afasta a subordinação hierárquica e cooperacional dos médicos legistas e dos períodos criminais aos delegados de polícia aqui obviamente é o foro apropriado desse tipo de discussão é uma lei que gera confusão eu acho que é um momento mais do que oportuno um momento ímpar para a gente voltar a debater esse assunto se for melhor eu não sei eu tenho minha opinião eu não sei até hoje eu não sei quais seriam os pontos favoráveis os pontos contrários a saída da perícia da polícia civil também não sei quais seriam os pontos favoráveis e contrários para aqueles servidores que saem que caso ocorra que saiam da polícia eu não sei qual seria favorável negativo tem muito perito amigo meu que também não sabe não tem um posicionamento a própria chefia não tem um posicionamento institucional porque isso nunca foi debatido e aqui eu quero registrar mais uma vez a chefia de gabinete uma das atribuições da chefia de gabinete sempre foi e é está na lei orgânica a interlocução da polícia com os órgãos externos e com as entidades de classe o sindicato dos peritos para concluir doutor Bruno o sindicato dos peritos não me procurei em dois anos e meio nunca me acionou para a gente poder discutir questão a respeito da autonomia da perícia isso nunca foi levado ao conselho meu colega de conselho o superintendente ele é testemunha disso isso nunca foi submetido ao conselho da polícia civil quero deixar claro que me sinto muito tranquilo e com a consciência muito leve de que o que temos procurado fazer na chefia da polícia civil é o melhor institucionalmente aqui não há vaidade pessoal não há nada não sou apegado a cargo nem nada quando pude auxiliar os peritos lá no início e era possível dentro da lei isso foi feito contrariamente quando vem agora uma autorização da COF porque autoriza e não autoriza o que diz autorização da COF autoriza o ingresso dos peritos e dos médicos legistas desde que respeitada legislação vigente e desde que não haja impacto financeiro ou seja então vamos olhar os condicionantes há impacto financeiro a nossa DAPP fez o cálculo do impacto financeiro há o impacto financeiro tendo em vista que as vacâncias não são suficientes entraram mais mais peritos do que saíram e também pelo simples fato de que a legislação vigente não está atendida e qual a legislação vigente o edital do concurso o edital é a lei do concurso e como esse concurso é de 2013 ele é no modelo antigo o que que isso significa significa que a Cadepal ainda era fase do concurso o perito não entra nomeado enquanto policial e vai fazer a Cadepal enquanto é hoje ou seja o concurso não foi concluído como é então que o chefe do executivo vai nomear pessoas que ainda não concluíram o concurso e o concurso ele venceu e tendo em vista inclusive que não haveria tempo suficiente porque o edital ele exigia uma carga horária de cumprimento obrigatória 720 horas aula então senhor presidente são essas as considerações que eu gostaria de fazer me coloco à disposição para qualquer debate e me senti um tanto quanto surpreso tendo em vista que fui pego aqui de não vou dizer saia justa mas eu vou dizer eu não vim preparado para esse tipo de debate em que pese ter a maior consciência e tranquilidade daquilo que a gente vem dizer penas em frente de gabinete saudades doutor Roquette muito obrigado agradecemos ao doutor Bruno Tasca quanto à surpresa do senhor iniciativa foi de um membro da comissão de segurança pública deputado João Leite uma vez o requerimento aprovado estabelece a audiência pública e ela é realizada compete ao presidente da comissão encaminhar os convites conforme relação anexa que consta no requerimento do autor do requerimento então na verdade não foi só o senhor não todos os demais também convidados foram pegos de surpresa com relação a audiência pública eu não fiz aqui nenhum encaminhamento ainda sobre a matéria mas seria bom deixar claro e aqui nós estamos recebendo várias perguntas e questionamentos porque a dinâmica hoje foi inaugurada recentemente e as pessoas estão interagindo então vários questionamentos que serão dirimidos inclusive os questionamentos serão lidos aqui pela presidência da comissão no momento adequado o que se coloca aqui o cerne da questão e aí por isso é que o deputado João Leite se preocupou é por causa das ingerências as ingerências praticadas por delegados de polícia na atuação e autonomia dos peritos criminais então isso suscitou inclusive com essa questão aqui colocada pelo deputado João Leite o caso famoso caso Newton Monteiro onde as duas peritas criminais endossaram ali o laudo e agora o delegado de polícia quer mudar o laudo o delegado encarregado aí de uma lambança que na verdade o que nós estamos colocando é que o senhor Rodrigo Bosse se não estou equivocado está fazendo uma lambança com o inquérito policial com laudo com laudo da própria polícia civil e da própria polícia federal anulando o que ele está validando então nós também temos conhecimento que está por trás né da atitude do delegado e nós conhecemos a motivação política e sabemos de onde que ela vem de onde que ela vem agora e nós não estamos aqui nós estamos aqui dormindo na assembleia não nós estamos atentos e causa uma enorme estranheza esse moço querer contestar o laudo agora depois que a própria polícia técnica então essa questão o cerne levantado aqui pelo deputado João Leite reside nessa questão agora se a lei ainda não ficou absolutamente clara quanto a essa autonomia aqui é a casa das leis e aqui nós vamos propor as alterações necessárias seja através de propostas de emenda constitucional ou a própria mudança da lei complementar 129 cuja relatoria coube a esse deputado não só a lei complementar 129 aqui na comissão de segurança pública a lei complementar 113 e a lei complementar 84 talvez o senhor doutor Bruno e o próprio delegado Rodrigo só permitiu acelerar a promoção porque esse deputado aqui enquanto relator do PLC 58 em 2005 quando aqui promulgamos tivemos a oportunidade de ver a lei sancionada fui relator e eu tive a coragem de acabar com o famigerado quadro suplementar porque até então os delegados de polícia permaneciam eternamente no poder nós tínhamos dois nomes famosos de jurássicos conhecidos dentro da polícia civil um chamado Walter Jovian de Aquino que tinha 45 anos de polícia o outro era Itamar Tiago e aí ele era regional superintendente permanecia no cargo o delegado mais novo não alçava esse cargo de jeito nenhum e assim acontecia com outras carreiras como relator do PLC 58 que transformou na lei complementar 84 acabamos e dissemos aos jurássicos está na hora dos senhores deixar os mais novos respirarem e oxigenar a estrutura da polícia civil então é aqui a casa das leis à medida que o debate é travado pelo dentro do objeto da audiência aqui proposto com certeza nós teremos oportunidade e vamos reforçar essa autonomia deixar claro aqui para os peritos o nosso entendimento é esse não dá há vários questionamentos aqui a polícia não pode ficar fora da polícia civil ela pode ficar dentro eu vejo que ela pode ficar dentro em que pese a leitura do artigo 144 o que tange as atribuições da polícia civil não fala ler e eu fiz questão de pegar o artigo 144 e ler de polícia técnico científica a não ser que a construção com o exemplar que eu estou dela que está equivocado mas nós podemos fazer a adequação perfeita aqui nós temos aqui por exemplo a construção do estado nós vamos mudar a construção do estado mudaremos a construção do estado vamos propor uma nova PEC vamos ouvir os delegados de polícia e vamos ouvir os peritos vamos ouvir os médicos legistas ouviremos todos e fazemos a quatro mãos uma redação que não permita essa interferência a gravidade e o cerne da audiência pública aqui colocada é a interferência na autonomia do perito na sua função esse é que é o grande ponto aqui o ponto nevral dessa audiência pública a não ser que o que o deputado João Leite trouxe aqui não sirva de um exemplo tão grave e aqui colocado também pelo doutor Euton Ribeiro então eu queria só apenas para balizar as questões e dizer que não haverá queda de braço que não haverá queda de braço nesse sentido nós estamos dispostos aqui a ouvir todos eu tive inclusive talvez não sei se o senhor já estava na polícia doutor Bruno acredito que sim mas fui inclusive o autor da emenda constitucional 82 que deu aos senhores delegados a carreira jurídica então nós temos aqui muitas ações positivas da emenda 77 também de meia autoria que reduziu de 35 anos para 30 anos por exemplo precisei aprovar duas emendas da construção a 68 e a 77 que é nessa casa fruto de seminário fruto de proposta inclusive da prova polícia civil aqui dentro do seminário segurança para todos em 2006 é a casa do debate vamos fazer o debate vamos ver onde é que estão os pontos aqui que não estão sendo respeitados agora essa questão aqui isso é escandalosa esse cidadão Newton Monteiro tomar cerveja com um delegado de polícia que agora preside o inquérito e ele é uma das principais testemunhas isso é escândalo ao meu ver a corredoria tem que afastar esse delegado imediatamente a frente dessas investigações é imediato e eu espero deputado João Leite que a gente tenha coro para que vossa excelência proponha eu não quero nem assinar o requerimento não para não criar aqui embaraço para que as notas taquigráficas cheguem à corredoria imediatamente é um escândalo você ter um delegado de polícia tomando cerveja como investigado e o pior dentro de repartição pública repartição pública não é quintal de nenhum agente público em toda sua extensão a figura aqui colocada de agente público então é grave nesse sentido deputado João Leite e eu fiz essa intervenção nesse momento porque aqui nós já ouvimos várias partes olha o que essa foto por si só fala essa foto por si só fala uma vergonha isso é escândalo nacional porque da mesma forma que o juiz tem que ficar equidistante delegado de polícia também para buscar a chamada verdade real então nós que somos operadores do direito nós sabemos disso não é doutor Bruno mas eu fico feliz com a posição do senhor que tem uma posição firme no sentido de garantir a autonomia dos nossos peritos e peritas criminais esse é o cerne da questão pela ordem com a palavra o deputado João Leite senhor presidente apenas até para esclarecer o doutor Bruno isso aqui é inaceitável e o mais inaceitável na semana passada senhor Nilton Monteiro esteve aqui na Assembleia Legislativa estava aí na Assembleia e o mais grave 62 62 pessoas foram exoneradas da Assembleia Legislativa parece na semana passada uma delas está aqui senhor William dos Santos advogado desde sempre do senhor Nilton Monteiro ele estava aqui na liderança do governo na Assembleia Legislativa aqui o advogado dele recebia 8 mil reais por mês na Assembleia Legislativa isso aqui é inaceitável o delegado Bosse é o chefe do maior departamento da Polícia Civil e que vai acompanhar as eleições deste ano Polícia Civil meu pai dizia não é Polícia de Governo é Polícia de Estado meu pai era um policial do Estado quando ele morreu meu pai veio o atestado de óbito não deixe herança meu pai deixou uma herança para mim eu respeito a Polícia Civil eu vivi a Polícia Civil fui mascote do time da Polícia Civil de Minas Gerais na casa da minha mãe que eu visitei no dia das mães está lá pendurado o o emblema de investigador de polícia do meu pai ele já não está aqui mais mas o emblema está lá porque nós nos orgulhamos da Polícia Civil não é possível agora um filho de policial civil ver isso aqui um delegado e aqui está o regional também de Três Corações nessa foto está aqui também tomando cerveja dentro da repartição pública com alguém condenado há mais de sete anos isso aqui é inaceitável olha eu conheci muito delegado e conheci muito investigador sou afilhado do investigador me batizou quando menino eu nunca vi isso aqui não é uma coisa das mais tristes por fim nós temos entendimento da advocacia mas parecer normalmente professor Paiva parece ser não é porque a decisão da justiça de Belo Horizonte diz o seguinte uma vez que a superintendência de polícia técnico-científica do Instituto Médico Legal do Instituto de Criminalística do Hospital da Polícia Civil se encontra desvinculada do poder hierárquico e disciplinar do delegado de polícia conforme artigos 41 e 81 da lei complementar estadual número 129 de 2013 decisão da justiça a justiça já decidiu concedeu liminar para que um juiz possa pedir uma perícia de um perito que o oficial que coordena um IPM possa pedir o auxílio de um perito que o promotor possa que o defensor público possa essa decisão da justiça obrigado presidente a presidência vai considerando aqui o já avançar da hora pedir as intervenções sejam mais abreviadas por causa do foco e agora talvez se alguém aqui não estava muito bem eu diria orientado quanto o foco objeto da audiência indago ao doutor Tales Bittencourt se deseja fazer uso a palavra nesse momento caso não caso não não agradecemos o doutor Tales Bittencourt diretor do Instituto Metro Legal acho que precisava fazer essa essa questão ficar mais clara nesse sentido doutor Dário Luiz da Rocha Lopes diretor do Instituto Criminalística deseja fazer uso a palavra perfeitamente presidência passa a palavra ao doutor Roberto Simão superintendente de Polícia Técnica Técnica e Científica o senhor também disparado até 10 minutos para intervenção o senhor tem a palavra bom dia a todos senhor presidente da sessão deputado sargento Rodrigues deputado João Leite senhor presidente do sindicato dos peritos criminais do estado de Minas Gerais doutor Wilton senhor presidente da associação doutor Valney doutor Bruno Tasca chefe de gabinete da Polícia Civil nesse momento representando o chefe de polícia senhores diretores do Instituto de Criminalística doutor Dário do ILL doutor Tales aproveito a oportunidade para cumprimentar o doutor Demersinho do presidente da associação de Medicina Legal que se encontra presente senhores peritos senhores médicos legistas delegados e demais que acompanham essa audiência realmente temos um um assunto de importante teor essa discussão que se alonga por anos e anos diga-se de passagem em poucos meses eu completo meus 30 anos de serviço e desde que entrei vejo essa discussão crescendo amadurecendo tomando posicionamentos surtindo os resultados que tem que surtir e como o doutor Cláudio Villela colocou com muita propriedade fez uma belíssima explanação também um perito tão antigo quanto eu que vivenciou muitos fatos e fatos esses que no passado repercutiram muito no que hoje temos de construção na legislação na estruturação de lei orgânica nos regulamentos e no andamento de todo o trabalho eu me lembro bem quando a diretoria do instituto de criminalística era feita por um delegado geral a superintendência praticamente inerte não fazia parte do conselho superior isso no final dos anos 90 onde tive a oportunidade de ser presidente da associação de criminalística e lá fiquei por alguns mandatos sucessivos onde doutor Wilton doutor Valnei foram meus vice-presidentes e até hoje estão nessa luta e hoje assumem com muita propriedade as presidências da associação e do sindicato e nós iniciamos essa construção lá atrás quando o perito ainda estava imaturo no processo talvez hoje a história mudou 30 anos depois nós percebemos o avanço a legislação muda a sociedade muda as necessidades mudam e com isso entendo que também a polícia civil mudou vários avanços estão na lei orgânica na 129 e o doutor Bruno Tasca saiu aí foi dar uma entrevista bom está na gravação quando o doutor Bruno Tasca deixou aqui um posicionamento de que está na constituição e ele frisou não é na constituição federal ele falou está na constituição estadual a questão que se refere a hierarquia dos delegados sobre todos gostaria de lembrar que dentro do bom direito do qual também sou formado tive o prazer de me formar na UFMG a lei complementar é aquela que explica adiciona ou traz algo novo à constituição e isso é o que a lei complementar 129 fez trouxe algo novo à constituição e uma legislação muito rica bem feita às vezes pode ser interpretada de uma forma ou outra e aqui os nossos deputados sabem que legislar em português não é uma tarefa das mais fáceis talvez legislar em inglês seja mais fácil não é é bem direto ao assunto no português não tudo se entende um pouco diferente conforme a vontade de cada um tanto que a AGE a advocacia geral do estado ela tem dois pareceres contraditórios ela tem um que diz que não que os peritos tem autonomia não existe hierarquia vem outro em seguida e diz que não tem que tem hierarquia que não tem autonomia mas aí um grande amigo uma vez me disse que parecer é o que parece ser bom quando um perito vai num local e tem a certeza da prova material ele elabora o laudo pericial quando o local é inidôneo ou aquilo vem indiretamente o perito faz um parecer são diferenciais vamos entender também lembrando a aula que eu tive com um grande jurista até recentemente temos que lembrar que parecer da AGE não vincula a polícia civil só vincula os próprios membros da AGE e dessa forma mesmo contraditórios os pareceres não vinculam a nossa instituição não podemos ficar distritos a isso mas caso ainda houvesse força nesses pareceres pergunto então a todos que respeitam o judiciário a ordenação jurídica e as sentenças judiciais tão claras em ações movidas pelas entidades de classe então eu acho que é uma discussão que nós temos que ter muita cautela muita calma o doutor Bruno Tasca falou aqui com muita propriedade que isso não é uma briga e não é mesmo isso é uma discussão no campo das ideias é um amadurecimento é um debate por mais antiga que nossa instituição seja ela ainda está engatinhando tem muito que melhorar estamos lutando para isso e percebemos quando nesse grande debate conseguimos evoluir no campo das ideias ontem em uma em um bate-papo com o doutor Bruno Tasca chefe de gabinete doutor Guilherme é o delegado da API assessoria de planejamento institucional conversamos um pouco discutimos um pouco o doutor Bruno Tasca falou olha na minha opinião a perícia tem que sair da polícia mas é minha opinião pessoal até brinquei com ele falei eu vou aderir a sua posição e doutor Guilherme deu umas gargalhadas esse é o lado descontraído da discussão mas a gente vê que é um posicionamento de quem diz assim puxa está um problema se eu admito que deve sair é porque eu acho que tem um problema e esse problema tem que ser resolvido a solução do problema me parece muito simples se for respeitada a lei complementar 129 na sua íntegra se for respeitada a legislação federal a 12.030 que deixa claro autonomia técnico-científica funcional administrativa eu acho que os atritos diminuem muito todos os atritos que nós conseguimos perceber hoje em dia eles advêm dessa discussão eu acho que se caminharmos para que essa discussão não ocorra como se respeitando os dispositivos eu acho que é um facilitador para todos o artigo 81 por mais contraditório que seja quando dizemos lá no caput lá no início nos primeiros artigos da lei complementar se fala que a polícia civil será dirigida por delegados de polícia de carreira sim, perfeito e é e é vejamos bem um conselho superior que tem 13 conselheiros 10 são delegados de polícia o próprio chefe da polícia chefe adjunto todos são delegados só que quando a legislação ela se ordena e ela começa no primeiro artigo da lei complementar 129 mas quando chega no artigo 81 ela simplesmente se baseia em uma única palavra que é exceção e toda legislação trata de exceções quando nós percebemos que no artigo 81 dizemos é mantido o poder hierárquico e vem logo em seguida ressalvado aquele exercido pelos titulares na esfera da superintendência de polícia científica esse ressalvado está dizendo é certo é assim que a legislação funciona e aqui na mesa nós temos três legisladores que podem confirmar se é isso mesmo se o meu entendimento está equivocado mas a legislação afirma num ponto e ressalva no outro excetua no outro então é muito simples manter tudo funcionando da forma como deve da forma como pode respeitados os limites de cada um os limites de cada carreira em momento nenhum nós peritos trabalhamos querendo um confronto nós médicos legistas trabalhamos querendo um confronto pelo contrário nós policiais civis trabalhamos querendo um confronto não nós queremos fazer funcionar nós queremos que a instituição caminhe de uma forma tranquila a questão das ordenações as hierarquias das legislações deixo a cargo dessa assembleia deixo a cargo do judiciário e as respostas estão vindo e estão nos direcionando onde estamos todos errando onde precisamos corrigir algum detalhe então vamos partir para essas correções não mais lembrando também que o artigo 6º do artigo 81 aqui citado quando diz que não há subordinação hierárquica entre o escrivão de polícia o investigador de polícia o médico legista e o perito criminal caímos no mesmo ponto cada um vai entender do jeito que quer qual foi aqui o mens legis qual foi a vontade do legislador foi dizer que se existe um conselho superior que tem um representante de cada uma dessas carreiras todos eles tem o mesmo voto no conselho superior de polícia aí dizemos assim mas não existe hierarquia entre escrivão o investigador os peritos e os legislações vamos imaginar qual a estrutura formada como equipe de peritos comandando investigadores numa investigação de polícia judiciária não existe onde os peritos utilizam um escrivão para coletar uma oitiva para formular um inquérito não existe é porque não cabem na nossa estrutura nesse sentido aí vão me perguntar mas não existe nenhum investigador nenhum escrivão no âmbito da superintendência existe porque isso é um fato histórico mas o que nós precisamos são de auxiliares perícia nós precisamos de auxiliares de necrópsia esse sim terão a subordinação os investigadores eles são os titulares da investigação os escrivões são os titulares ali em seus cartórios os delegados de polícia na presidência do inquérito sim comandam todos os atos ali requisitam aos peritos requisitam tanto aos criminais quanto aos legistas isso é uma ordenação jurídica natural estamos prontos para atender e queremos atender da melhor forma assim como queremos atender todas as necessidades que houverem seja ela do legislativo do judiciário onde houver a necessidade de um laudo pericial onde houver a busca da verdade estaremos ali prontos para apresentar os laudos em forma de verdade qualquer outro fato que fuja disso e me lembro bem quando fui delegado federal no Ministério do Trabalho e lá fui superintendente do Ministério do Trabalho por alguns anos e comandei as equipes de fiscalização de auditores do trabalho e a gente percebia muito bem eles usavam o jargão interferência na ação fiscal isso é muito pesado e a gente pode até usar isso emprestado interferência na ação pericial isso me parece muito pesado também porque qualquer interferência seja ela direta ou indireta ela pode resultar em prejuízo ao laudo pericial e o prejuízo ao laudo vai gerar um prejuízo ao trabalho do delegado e a todo inquérito às vezes um inquérito muito bem feito com o laudo mal feito se perde então nós queremos ter a prerrogativa de exercer um bom trabalho dentro dos modos da legislação que caso tenha deixado esta legislação tenha deixado alguma dúvida que essa casa legisladora a esclareça a robusteça mostre qual foi o mens legis qual foi a vontade do legislador o legislador representante do povo ele tem que dizer o que o povo quer formular a lei e nós como servidores públicos e agentes públicos temos obrigação de cumprir e ponto final para fechar só uma pergunta do presidente do sindicato que me perguntou sobre as remoções se todas elas passaram pela SPTC em primeiro ponto vamos voltar ao artigo 41 o CAPT fala que a superintendência técnico científica é um órgão de caráter permanente é unidade administrativa técnica de pesquisa e tem por finalidade coordenar e articular ações para a realização dos exames periciais criminais e médicos legais promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal no exercício da polícia judiciária e ao processo judicial criminal estamos falando lá do judiciário também competindo-lhe aí vem uma série de verbos gerir planejar coordenar orientar administrar o funcionamento dirigir supervisionar controlar avaliar a gestão e assim vai vamos pular para o inciso 4 tem a prerrogativa de propor ao chefe de polícia a remoção de médicos legistas e peritos criminais bem como controlar a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da APC bom entendendo o inciso 4 é prerrogativa do SPTC isso é protocolar isso então deve ocorrer sempre assim como o departamento pessoal você tem que passar pegar uma certidão para ver barra aqui para levar ali é um procedimento cartorário temos que ter esse entendimento agora várias remoções realmente não passam pela SPTC não passam já houve remoção que o destino era um o ato saiu com destino adverso e existem remoções que tiraram peritos e médicos legistas do âmbito da SPTC como lotação administrativa seja ela no DETRAN seja ela no hospital da polícia e assim por diante a recente agora um chefe do departamento questionou um perito criminal que trabalhava como médico legista doc já há longos anos ficou a vida dele inteira trabalhando como doc inclusive ficou sozinho ficou sozinho em Lavras por muito tempo e depois foi questionado se ele poderia continuar perito a doc ou não médico legista a doc ou não mas ele é perito criminal ele está na superintendência dele está fazendo trabalho pericial então vem esse questionamento e ele acabou que teve que sair da escala dos médicos legistas mas nós temos muitos médicos no hospital da polícia civil que são peritos criminais que são legistas no DETRAN então são esses pontos que eu acho que nós temos que fazer pequenos ajustes e mais uma vez fazer valer o que nós temos de legislação bom espero que tenha respondido a pergunta do presidente do sindicato e me coloque à disposição ao presidente da mesa e aos demais deputados e agradeço a oportunidade agradecemos doutor Roberto Simão a presidência passa ao senhor Valnei José de Almeida presidente da associação de criminalística do Estado de Minas Gerais vou pedir encarecidamente que fique no prazo máximo de 10 minutos devido ao diantar da hora ficarei deputado bom dia a todos e a todas senhores deputados bom dia eu não concordo com as palavras do doutor Bruno Tarça aqui meu amigo que falou que a lei orgânica foi feita brutamente que não foi muito discutida e foi feita em ano eleitoral a lei orgânica não foi feita em ano eleitoral e foi amplamente discutida entre os policiais entre os peritos delegados investigadores e os deputados dessa casa e as hipóteses de regulamentação de lei orgânica elas estão taxativamente previstas na Constituição Federal a lei orgânica é muito clara só os delegados é que não a compreendem ou não querem compreender mesmo sendo operadores de direito o senhor deputado eu não vou alongar muito porque estou vendo o senhor está precisando acabar com a nossa audiência eu só quero falar duas coisas primeiro é a sociedade civil toda também quer a autonomia da perícia porque na primeira conferência nacional de segurança pública estava presente toda a sociedade civil a independência da perícia foi a segunda diretriz mais votada perdendo apenas por um voto da polícia penal senhor presidente e falando o mais importante sobre a interferência de delegado no laudo pericial assim eu vou ler aqui agora um ofício de um perito de Lavras sobre esse assunto senhor chefe de sessão com meus cumprimentos gostaria de solicitar seu parecer sobre a competência de instalação de sindicatos investigativos ou administrativos em peritos criminais no estado de Minas Gerais como é de seu conhecimento há em andamento dos sindicatos para esse perito subscritor realizadas pela corredoria na primeira DRPC de Lavas contrariana a lei orgânica da polícia civil de Minas Gerais além disso tais sindicatos no meu modesto entendimento não estão sendo justas e ainda sendo realizadas como forma de impor a esse servidor um sistema de pensar dos delegados que não conduz com a nossa realidade das duas sindicatos em andamento a primeira iniciada em 2017 o laudo foi entregue dentro do prazo não entendendo até o momento o motivo da instalação já a segunda ocorreu um atraso na emissão do laudo já certificado na defesa da notificação porém o laudo foi concluído no mesmo dia que é solicitado via telefone e em dia de folga do perito mostrando o comportamento com o serviço nessa última o perito subscritor sofreu várias ofensas profissionais no ofício tendo portanto que realizar a réplica ao delegado responsável além disso como já é de conhecimento de várias pessoas na DRPC de Lavras está ocorrendo ameaças de mais sindicatos a esse servidor caso eu continue a argumentar sobre atendimentos ou mesmo que meus laudos não tenham a redação que os delegados desejam as ameaças de sindicatos são frequentes a todos peritos sendo as causas mais diversas e sem embasamento como não atendimento de telefone particular nos dias de folga demorar mais de 5 minutos para chegar na delegacia após o acionamento de plantão atrasar a entrega dos laudos mesmo todos tenham conhecimento que a demanda de Lavras é a maior da região não cooperar com o delegado colocando no laudo a redação sugerida etc assim solicito a vossa senhoria providências em caráter de urgência para que o assédio moral sofrido pois o signatário nos últimos meses venha acessar definitivamente informe que tal assédio é claro não só para esse subsidor mas para muitos funcionários da delegacia que já ouviram muitos comentários a fazer respeito por fim gostaria de ressaltar que esse assédio moral está realmente comprometendo meu desempenho no serviço pericial sendo esse perício obrigado a retomar o tratamento psiquiátrico na última semana caso seja necessário um relatório médico pode ser solicitado a qualquer momento contra o diagnóstico por ele contastrado isso aqui senhor deputado já é uma forma que o perito não está colocando no laudo o que o delegado deseja e o delegado não colocando o delegado está ameaçando vou passar a mão de vossa senhoria não vou falar o nome dele aqui mas se o senhor quiser depois obrigado então senhores para não alongar isso ocorre em todo o estado de Minas Gerais é inconcebível ninguém entende até hoje porque a perícia criminal de Minas Gerais está dentro da polícia civil todos os grandes estados do Brasil a perícia está fora olha o caso de Santa Catarina que depois que a perícia saiu do âmbito da polícia civil hoje até os delegados não querem que ela volta não de tão boa que foi a convivência e principalmente o índice de descobrimento de crimes de Santa Catarina é mais de 60% o índice de descobrimento de crimes do Paraná é mais de 60% o índice de descobrimento de crimes no Rio Grande do Sul é perto disso e em Minas Gerais 8% 9% isso é um absurdo todo mundo quer que a perícia fique desvinculada da polícia civil as únicas pessoas que não querem são os delegados de polícia pode perguntar a qualquer pessoa pode perguntar a Comissão de Direitos Humanos Comissão da ONU Comissão de tudo que tratar de tortura todo mundo quer desvinculação da perícia a única classe que não quer desvinculação de polícia são os delegados de polícia eu não entendo por que porque eles tem colegas de outros estados já devem ter conversado com eles e que quando há desvinculação em Goiás hoje o descobrimento de índice é mais de 70% está nas estatísticas é só olhar e os delegados não querem que os peritos voltem para o âmbito da polícia civil então senhores senhor deputado por isso eu encerro a minha fala muito obrigado agradecemos ao Valnei José de Almeida presidente da associação de criminalística do estado de Minas Gerais a presença passa a palavra ao doutor Marco Antônio Paiva ex-superintendente de polícia técnico-científico o senhor tem a palavra queria agradecer primeiramente ao deputado João Leite pela convocação que aceitei com muito agrado queria cumprimentar o deputado sargento Rodrigues deputado Júlio e gostaria santamente primeiramente de elogiar o deputado sargento Rodrigues por ter chamado a ordem a razão dessa audiência essa audiência ela não é para discutir aqui não exatamente não especificamente questão de hierarquia não é para discutir aqui tão especificamente quem é que dirige a polícia civil se é um delegado geral ou não não é para discutir aonde se encontra a SPTC ou não mas nenhuma desses fatos ainda que nós tivéssemos se torce a Constituição Federal se torce a Constituição do Estado mas ainda que nós tivéssemos até uma revelação profética aqui de que o mando geral seria de um delegado de polícia eu pergunto alteraria os fatos que foram aqui arrolados no que tange a questão da possibilidade e em alguns casos da efetivação de um poder coercitivo de um assédio de uma pressão em cima dos peritos claro que não então o que nós estamos aqui discutindo prioristicamente é a questão da autonomia da perícia no sentido de que ela possa fazer o seu trabalho com total isenção sem nenhuma preocupação da possibilidade que seja da sombra de uma pressão externa por parte de quem quer que seja nós quando entendemos essa questão da autonomia nós entendemos também que será muito oportuno também para a polícia civil que isso aconteça uma vez que a polícia civil poderá dedicar todo o seu foco naquilo que é o que ela faz com a sua efetividade que é a investigação poderá fazer aquilo usando a perícia como um termo acessório e focar naquilo que é a essência do seu trabalho então eu quero concluir dizendo isso que o foco principal não é o parecer da AGE o foco principal não são os outros demais pareceres que são construídos por aí a interesse de uma parte ou a interesse de outra mas o foco principal é aquilo que efetivamente que foi comprovado praticamente aqui e que não se discute que é aquele que tem ascendência sobre uma pessoa também tem ascendência sobre aquilo que aquela pessoa poderá fazer isso em muitos casos o caráter é respeitado em muitos casos a integridade predomina mas em muitos casos não e essa casa ela não pode permitir que essa possibilidade aconteça e para impedir que essa possibilidade aconteça o caminho natural é a autonomia que beneficiará não só a polícia civil como principalmente a perícia e como já foi dito aqui hoje aproximadamente 160 milhões de brasileiros 160 milhões de brasileiros não é uma população pequena maior do que qualquer país da Europa maior do que a população até mesmo do Canadá já são assistidos por uma perícia autônoma já temos N pareceres nesse sentido de que isso é benéfico para a sociedade primeiramente porque ela é que é o foco maior do nosso trabalho já temos entendimento por parte de OAB entendimento por parte do Ministério Público entendimento por parte do Poder Judiciário entendimento por parte de forças parceiras como a polícia militar como o bombeiro militar como a administração prisional então eu pergunto por que não caminharmos nessa direção qual é o impedimento maior de caminharmos nessa direção quais são os outros interesses que gravitam em torno dessa forma tão aguerrida de querer impedir que haja esse avanço em Minas Gerais também a exemplo do que já vem acontecendo em tantos outros estados e em outros países também como foi citado aqui então eu quero deixar claro que nós não podemos definitivamente perder o foco o foco não é questão hierárquica propriamente embora isso reflita sim o foco não é a questão administrativa embora isso reflita sim mas o foco é a possibilidade e em alguns casos a efetivação de coerção de assédio de pressão de interferência no trabalho técnico científico que por excelência tem que ser um trabalho totalmente idôneo como diz aquela famosa frase a mulher de César não basta ser honesta é preciso que pareça honesta então se existe essa possibilidade essa sombra essa sombra tem que ser banida da sociedade mineira e esse é o apelo que nós fazemos nessa casa que continuem como já demonstraram tantas vezes o empenho nesse sentido de trabalhar em prol da segurança pública em todos os aspectos inclusive agora como é o foco na questão da perícia muito obrigado excelência eu agradeço a oportunidade agradecemos a fala do senhor Marco Antônio Paiva que é ex-diretor da polícia técnico científica aqui também diretor diretor do Instituto de Criminalística as intervenções aqui acabam nos orientando também o presidente se informa que durante a reunião recebemos uma série de questionamentos intervenções e participações Antônio muito coerente a fala do deputado Sargento Rodrigo a perícia pode ficar na polícia mas com verdadeira autonomia o que se deve é fazer adequação na lei tem-se que garantir e não deixar os peritos e legistas vulneráveis fora do artigo 144 Tatiana a retirada das carreiras de métodos legistas e peritos criminais dos quadros da polícia civil levaria a diminuição do número de policiais enquanto os anseios da população é justamente o contrário existe algum estudo para repor essas retiradas pessoal Cleomar as requisições periciais deveriam ser encaminhadas até a sede da sessão da perícia para análise tranquila do perito por aqui isso não ocorre o telefone toca todo momento para que o perito vá buscar armas de fogo buscar drogas isso é ingerência Antônio o problema da autonomia da perícia criminal medicina legal em nível apenas de PEC estadual sem a correspondente alteração inclusão no artigo 144 da Constituição do Estado é que nos tornaríamos um órfão fora do rol da segurança pública ficando totalmente vulneráveis temos que manter as prerrogativas de polícia para segurança e para garantir a vulnerabilidade equivocado nesse aspecto o senhor Antônio é possível se tratar no âmbito da PEC e manter as mesmas prerrogativas ninguém está falando aqui em tirar essas prerrogativas Cleomar quem entra no local da necrópolis com cadáver fedendo e cheio de larvas duvido que alguém saia do seu conforto para ir até lá exceto familiares autonomia funcional administrativa hierárquica da perícia criminal depende então de mudanças na lei orgânica da PCMG Valéria Rosalina financeira sim financeira sim mas autonomia funcional administrativa ela já está prevista mas podemos aperfeiçoar Samuel como médico legista do estado nunca sofri constrangimento por parte de delegados de polícia no entanto já sofri tentativas de coação por parte de agentes de outros órgãos de segurança por familiares de criminosos e por agentes políticos consegui manter minhas convicções pelo fato de ser policial e não simplesmente um perito oficial Cleomar um local que atende a minha região onde uma pessoa foi presa em flagrante a delegada exigiu o laudo imediatamente por se tratar de flagrante contrariando a tranquilidade que o delegado disse agora na assembleia o laudo foi feito de forma intranquila e rápida com várias falhas levando ao suspeito ser solto cerca de 3 anos depois isso não é ingerência Samuel a desvinculação da perícia oficial criminal só poderia vir se amparada constitucionalmente com a inserção no órgão do artigo 144 da Constituição Federal Tatiana Pousa Alegre médico legista fora da Polícia Civil não tem poder de polícia CRM veta o exame de pessoas algemadas ou em presença de escolta quem em sã consciência sem poder de polícia examinaria um bandido nessas condições que postos de perícia integrada seria constituído em todo o território atendendo os padrões mínimos de atendimento à sociedade a PC e aos demais órgãos lembrando aos nossos telespectadores que quem tem poder de polícia não é apenas polícia quem tem poder de polícia é quem tem poder de fiscalização agora quem detém o monopólio legal e legítimo de uso de força aí sim aí é polícia então tem hora que poder de polícia está sendo confundido aqui nos questionamentos que estão sendo colocados aqui perguntas e sugestões que postos de perícia integrada seriam construídos em todo o território atendendo aos padrões mínimos de atendimento à sociedade a PC e aos demais órgãos já foi lido aqui Cleomar a desvinculação pode ser apenas administrativa continuaremos policiais civis até a aprovação se um dia ocorrer da PEC federal e inserção no artigo 144 aí o caminho é consenso entre a maioria dos legítimos a permanência nos quadros da polícia civil não solicitamos e não concordamos com a desvinculação médicos de pronto atendimento não são assistenciais nada tem a ver com a medicina legal fazem exames físicos e medicam a pessoa quem é responsável pela confecção do laudo penicial ainda que indireto é o legístico Cleomar um local que atendi na minha região onde uma pessoa foi presa em flagrante a delegada exigiu o laudo imediatamente por se tratar em flagrante contrariando a tranquilidade eu acho que isso aqui já foi lido autonomia isso aqui eu acho também que já foi lido as pessoas estão gente porque agora a Assembleia inaugurou recentemente há cerca de três semanas as sugestões e perguntas que vão surgindo durante os debates Samuel o assédio externo com a perda do poder de polícia da perícia criminal e da medicina legal será muito maior Tatiana por que os méritos legistas que são peritos de natureza criminal assim como os peritos criminais não foram consultados contra as suas posições será porque sabem que a nossa posição em sua maioria é de sermos contados de vinculação Samuel não é bem assim a maioria dos méritos legistas eu inclusive quero me manter dentro da instituição bom eu acho que aquela questão que foi aqui colocada por nós anteriormente deputado João Leite deixamos claro que o cerne do questionamento aqui estava na autonomia era funcional dos peritos e é essa que inclusive as intervenções aqui dos representantes da categoria questionaram o tempo todo pelo menos eu fico feliz pelo menos com a boa parte da fala quase na sua totalidade do representante aqui do chefe da polícia civil que reafirmou aqui a autonomia funcional serve para os peritos que estão nos assistindo nesse momento serve inclusive para que os presidentes das associações e sindicatos dos peritos reafirmem as suas posições em não ceder essas pressões em manter a autonomia funcional dos peritos é bom que isso fique claro fique claro porque aqui o próprio doutor Bruno Tasca deixou isso aqui muito claro que não há nenhuma orientação nesse sentido e que comunique imediatamente chefia eu sugiro que eu faça sempre de forma oficial e que o tanto o sindicato quanto a associação estão sempre atentos para comunicar qualquer ingerência nos trabalhos do perito porque somente essa vigilância constante é que fará cessar essas interferências e ingerências lembrando que eu tive a felicidade de ser autor da lei complementar 116 de 2009 que dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração pública dentro do Estado Minas Gerais essa lei é de minha autoria e esse tipo de ingerência enquadra perfeitamente porque ela não vem apenas com uma fala ela vem com ameaças ela vem com ameaças veladas ela vem com determinadas atitudes que certamente acabam por configurar aqui o assédio moral presidente você vai suspender os trabalhos por dois minutos para que a gente possa aqui conseguir um quoro considerando aqui os interesses do deputado João Leite em aprovar requerimento a comissão os trabalhos estão suspensos pedido antes se não quiser também eu tiro minha assinatura também passo a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão presidência indaga os senhores parlamentares que desejam apresentar requerimento nesta fase requerimento de autoria deputado Cabo Júlio João Leite e Sargento Rodrigues os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no termo do artigo 100 inciso 16 do regimento interno seja realizada a visita da comissão de segurança pública ao instituto de criminalística no município de Belo Horizonte para verificar em loco as condições de trabalho dos servidores e a estrutura física do local considerando a destinação de custeio e investimento ao referido órgão em votação requerimento os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram aprovado passa a palavra o deputado João Leite para apresentação de requerimento do senhor Autorio muito bem os requerimentos na verdade eu solicito aos deputados tanto o deputado Sargento Rodrigues quanto o deputado Cabo Júlio que assinem também comigo são aqueles inclusive pedido do delegado Tasca em relação às notas taquigráficas então estou solicitando o envio para a chefia da polícia civil e também estamos solicitando que seja encaminhada a promotoria de controle externo da atividade policial do Ministério do Estado de Minas Gerais a corrigidoria da polícia civil do Estado e a ouvidoria da polícia solicitando a apuração diante da gravidade das denúncias contidas nesses documentos anexos de irregularidades praticadas pelo delegado de polícia Rodrigo Bossi em inquéritos envolvendo o lobista Nilton Monteiro aqui vai uma advertência um pedido delegado Tasca não é possível alguém que vai coordenar as campanhas deste ano em Minas Gerais no maior departamento da polícia civil ter uma ligação como essa peço que o senhor leve ao chefe da polícia civil a expectativa que nós temos de uma medida imediata em relação a essa questão irei colocar aí um vídeo do delegado Bossi falando que está investigando desembargador está investigando delegado de polícia está investigando deputado investigando promotor eu nunca vi uma coisa como essa uma aceleração dessa então nós estamos encaminhando além das notas taquigráficas que nós solicitamos peço ao deputado Cabo Júlio deputado Sargento Rodrigues para encaminhar deputado Cabo Júlio para encaminhar o deputado Cabo Júlio Vossa Excelência tem todo o nosso carinho deputado João Leite se fosse perito já estava punido bem eu estou aqui contrariando a minha posição de dar coro aqui deputado João Leite para para votar qualquer requerimento aqui em razão da gravidade desse assunto eu acho que nós temos opiniões divergentes que eu vi ali e eu tenho a minha opinião sobre a autonomia acho que ela é necessária é importante e ela dá garantia para o trabalho do perito essa é a minha opinião eu já até disse aqui para o nosso colega mas eu fiz questão de ficar embora tenha um colega delegado para receber agora as 13 horas para dar coro ao deputado João Leite aqui porque senão Vossa Excelência não teria coro para votar diante de tudo aquilo que eu ouvi aqui eu acho muito grave a ingerência acho que cada um tem o seu papel o delegado tem o seu papel o investigador tem o seu papel o perito tem o seu papel e a gente precisa respeitar o papel de cada um nessa engrenagem chamada Polícia Civil quando há uma ingerência tipo faz logo laudo é como se eu não já formi minha opinião o que está escrito ali não vai fazer diferença isso é além da ingerência da desvalorização do papel tomara e eu espero e tenho certeza que seja pontualmente que não seja uma prática alguém o perito ele tem um papel fundamental eu acho que o inquérito não se sustenta sem o perito é o entendimento que eu tenho o inquérito não se sustenta sobre o papel da perícia o papel da perícia ele ratifica aquilo que foi investigado ou não quantos e quantos inquéritos vão numa linha de direção e quando o perito faz a sua perícia ele dá margem ao delegado para ter uma interpretação totalmente diferente porque é prova produzida no inquérito e é uma prova cabal é o primeiro questionamento segundo questionamento que eu acho complexo doutor Bruno Taschi é preciso ser pensado sobre o que está escrito naquela resolução e aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu outro dia um acidente de trânsito na BR saída para aquela pontezinha que tem sobre chegando em Congonhas tem uma pontezinha que estreita a via ali e ali houve um acidente com óbito e o corpo de bombeiro chegou no local para tirar os corpos que estavam lá e solicitou a perícia porque já que havia vítima fatal era imprescindível a ida da perícia no local o bombeiro simplesmente o que ele fez ele isolou o local de crime e vamos aguardar a perícia não poderia fazer e o trânsito parado e o trânsito parado nos dois lados não poderia tirar modificar até que o perito chegasse aí eu pergunto trazendo a realidade aquilo que está escrito ali o bombeiro teria que acionar o delegado para acionar o perito para ir ao local são essas questões que na prática a gente precisa ter uma certa entender o que isso vai representar na prática então numa situação expressa como essa está lá o corpo cortado do meio foi um acidente horrível a gente sabe que a ponte só tem um carro num sentido e outro no outro só isso aquela pontezinha ali que chega em Congonhas onde tem logo depois um radar na prática como é que seria o entendimento e aí eu acho que faço isso com a ideia da gente pensar o bombeiro o oficial do bombeiro que chegou lá aciona o delegado regional que deve ser Congonhas que aciona o perito para ir para o local esse vai e vem de ordens isso impacta no dia a dia então é só para a gente pensar qual seria o impacto disso então eu acho que essa discussão da auto quanto a ideia de autonomia eu tenho minha posição firmada eu acho que precisa sim financeiramente eu acho eu aí é acreditar naquilo que penso eu acho que se nós temos um superintendente qual que é o papel do superintendente é dizer ah nós estamos prestigiando a perícia colocando superintendente ele não pode ser uma reina da Inglaterra viu Roberto falo isso com respeito e entendendo que o seu cargo é importante eu acho que se tem um superintendente assim como tem um superintendente de polícia judiciária ali qual que é o papel de um papel do outro será que a não ser que seja chefe de polícia tem o poder de remover um perito mas quem que remove não passa nem pelo parecer ou entendimento então qual que é o papel do superintendente ele é para dizer que tem a gente está prestigiando então eu acho que essas coisas precisam avançar avançar no sentido da gente criar uma convivência harmoniosa sem ninguém interferir no papel de cada um como tem uma palavra do Dr. Bruno Um minuto se me permite podemos avançar em várias coisas talvez uma polícia civil completamente autônoma com a indicação lista de tripes para o chefe de polícia com o mandato fixo de dois anos com regras limitadas para remoção para evitar com concursos programados anualmente igual ocorre lá na polícia militar então acho que a gente tem muito a caminhar e fortalecer a nossa polícia mas por que eu estou dizendo desse assunto específico porque o tema da audiência é isso então é por isso que eu estou me atendo dizendo que é uma discussão interna que precisa acontecer de forma que valorize todas essas carreiras que não haja o que a gente vê que é um conflito de A com B está todo mundo no mesmo time a gente chuta para o mesmo gol então acho que precisa eu acho que situações como essa onde o delegado e acho que é um em um bilhão dizendo ah, faz logo o seu ó, gente o laudo é algo técnico pode ser que um laudo seja feito em meia hora mas pode ser que tem um que demore um mês cada um tem a sua especificidade eu acho que o técnico para analisar essa especificidade naquele fato ali não é o delegado é o perito como o papel do delegado é o delegado que determina não é o perito cada um no seu quadrado então é é apenas isso fiquei aqui tenho que atender um colega agora às 13 horas mas fiquei aqui para votar esse seu requerimento deputado João Leite para dizer da importância dessa discussão avançar tanto internamente como aqui na assembleia quando chegar a gente também vai se debruçar se a legislação está causando dúvida cada um aplica hermenêutica jurídica do seu jeito traz para cá que a gente modifica a lei e tira dúvida eu acho que esse papel é importante desse debate são as minhas considerações e eu vou votar a favor do requerimento assinar por favor tem uma palavra pela ordem tem uma palavra pela ordem deputado João Leite obrigado pela leitura dos requerimentos rapidamente então deputado João Leite faz a leitura dos outros requerimentos eu já fiz a leitura só de um e importante aqui também nós temos a presença aqui de diversas agentes sócio-educativas está a Elaine aqui conosco o Leonardo Caetano está aqui a Thais Monteiro também está conosco e elas estão solicitando que seja realizada a audiência pública da comissão de segurança para debater o teor da resolução da SESP que estabelece diretrizes de normativa para atendimento e tratamento da pessoa LGBT no ano do sistema sócio-educativo traz os procedimentos que além de comprometer a segurança e integridade física das agentes femininas tem causado desconforto inclusive aos adolescentes com determinação de acotelamento provisório o cumprimento de medidas sócio-educativas e meio fechadas assim para se tratar do tema que requer sobretudo um debate ampliado como apoio dos pares na aprovação desse requerimento está assinado por mim deputado Sargento Rodrigues e deputado Cabo Júlio as agentes femininas estão sendo obrigadas a fazer revista em travestis essa é a situação que elas estão trazendo inclusive nus deputado João Leite inclusive nus são esses os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos deputado Sargento Rodrigues eu queria exibir rapidamente um vídeo são poucos minutos Coutinho pode colocar se a vossa excelência permitir esse é o é o delegado Rodrigo Bossi e é justamente o momento que ele fala que está investigando desembargadores promotores eu preciso está faltando o som aqui faltando o áudio faltando o áudio do vídeo é este delegado que está pressionando por nova perícia de alguém que está acusado de 1 bilhão e 300 milhões de fraude nós temos o áudio né o problema é o Coutinho Coutinho quer passar raiva porque quando eu tenho alguém que já já representou o que é que eu não queria vindo para a imprensa só falar olha o senhor está perseguindo o que foi colocado lá pelo político isso aí é uma mentira primeira coisa com o meu inquérito e eu que fiz ninguém determinou o que eu fizesse eu fui para lá para investigar CEMIG e quando você investiga CEMIG você não consegue desinvestirar de FURMAS e aí você chega na lista de FURMAS e aí você chega nesse esquema gigantesco que foi feito em empresas generais para aplacar todas as denúncias de corrupção que é o mesmo esquema que foi feito na CPMI dos Correios então o que eu estou investigando é isso eu não investi no policial civil eu não investi no delegado eu investi no fato e isso eu falei para o Correio do Regidor Geral no momento no momento que eu chegar no momento de materialidade é o quanto esse processo mas eu vou continuar investigando a lista de FURMAS a lista do Valério todos esses esquemas que foram utilizados através do processo que foram simplesmente falsificados por condições de listas inclusive por isso quando o sindicato nos chama como a GM para votar contra os interesses não só da categoria mas das demais eu não consigo nessa circunstância não chegar ao que é político isso é possível como o doutor Lopeio falou não pode tomar uma decisão só para mim utilizar as responsabilidades para os senhores eu acho que aqui é uma decisão política e nós estamos sendo utilizados com opiões nesse tabuleiro político por uma questão que é de interesse de todos os políticos que tiverem não consigo enxergar isso com interesse de ninguém porque todo mundo que passar por um processo de promoção futuramente vai utilizar os mesmos critérios a única coisa que não se seguiu aqui foi o rito mas os nomes enviados para o presidente acho que é o mesmo deputado João Leite é o mesmo delegado bosse Rodrigo bosse é o mesmo que está aqui com Nilton Monteiro condenado a sete anos de prisão em alguns processos que ele tem muito mais está aqui estão todos levantados aqui os processos é este delegado que vai lá na perícia pressionar mudança de de laudos é este delegado aqui e ele quer uma delação premiada de Nilton Monteiro condenado a sete anos e de Marcos Valério condenado a 39 anos e é o chefe do maior departamento da polícia civil de Minas Gerais que vai acompanhar as eleições desse ano onde estão as duas delegacias de crimes cibernéticos estão lá a primeira e a segunda delegacia ele é o chefe e quer investigar desembargador quer investigar policial civil quer investigar delegado quer investigar promotor quer investigar defensor público a gente espera uma resposta da polícia civil não é possível termos as eleições deste ano com alguém que está realizando isso bebe com com alguém condenado e vai lá na perita mandar a perita mudar o laudo dela feito há anos atrás isso é inaceitável senhor presidente e aqui esteve outro dia numa mesa aqui uma mesa na assembleia legislativa ele esteve aqui ele não esteve mas ligou para o senhor Willian dos Santos dizendo que ele está ameaçado de morte e que está envolvido estão envolvidos dois delegados de polícia que estariam ameaçando de morte o senhor Willian dos Santos e um delegado chamado Campbel que nada é nada menos do que o corregedor da polícia civil dos estados de Minas Gerais um dos delegados mais respeitados da história da polícia civil de Minas Gerais ora é inaceitável isso o delegado Tasca tem que ser tomado uma providência porque senão nós vamos ficar expostos a isso a todo momento esse delegado fazendo essas coisas e bebendo na instituição com alguém condenado que está pedido nesse momento a prisão dele e tem uma juíza que não determina a prisão está lá o pedido de prisão que o Ministério Público fez enquanto isso o delegado talvez da maior delegacia chefe da maior delegacia da polícia civil de Minas Gerais bebendo com o criminoso presidência também da mesma forma eu queria aqui doutor Bruno Tasca pedir o senhor que o senhor leve os apelos da comissão de segurança pública para o doutor João Tarsílio Neto chefe da polícia civil no sentido de que o delegado ao nosso ver ele perde a sua capacidade de isenção de estar à frente desse inquérito e principalmente da forma que ele se posiciona meu inquérito acho que o delegado poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso na condução de presidente do inquérito que é a função dele óbvio é a função dele e ninguém quer aqui fazer qualquer ingerência pelo contrário mas nós não vamos admitir que ele vem ameaçar perito para mudar laudo o laudo já está consolidado assinado por duas peritas criminais nós não vamos admitir talvez o delegado não saiba que ele está criando um problema e um obstáculo muito maior para a chefia da polícia civil nesse sentido porque exigir mudança de um laudo isso é assédio moral isso é ingerência nos trabalhos dos peritos criminais a comissão de segurança pública está muito atenta tem gente que acha que a gente está do lado de cá que a gente não acompanha determinadas coisas tem gente que acha viu Elber tem gente que acha que a gente fica aqui no cenário é igual o que está acontecendo no Detran é um grave escândalo no Detran e precisa ser tomado providências urgentes tem que frear aquilo que está lá deputado João Leite porque daqui a pouco vai nascer aqui uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito porque aí nós quebramos sigilo numa velocidade que vocês nem imaginam é igual votou aqui os requerimentos sigilo bancário telefônico evolução patrimonial é num segundo é só a leitura do requerimento nós votamos três requerimentos aqui é assim que a gente quebra sigilo numa comissão parlamentar de inquérito esses 19 anos que eu estou à frente aqui que eu estou exercendo mandatos na assembleia eu já participei de cinco comissões parlamentares de inquérito cinco e eu sei a capacidade e o poder que tem uma CPI espero que a polícia civil através da sua chefia tenha juízo com essa questão especialmente objeto da audiência pública esse delegado ao meu ver ele não é muito equilibrado para exercer essas funções nós sabemos o que está por trás dessas motivações e nós esperamos que a polícia civil a chefia da polícia civil tome providências imediatas e enérgicas para acessar as vontades pessoais aqui do delegado Rodrigo Boss eu quero ainda deputado João Leite agradecer a presença da Thais Monteiro Marques do Leonardo Caetano da Elaine e outros que estão aqui elas estão aqui para denunciar a gravidade dessa resolução que o secretário de segurança pública me assina assina uma resolução deputado João Leite para que as nossas mulheres aqui presentes servidoras públicas que estão hoje na condição de agente sócio-educativo que dê revista em travestis adolescentes e mais uma vez por resolução também a turma que gosta de legislar gente mas é tão simples você legislar doutor Elber é só disputar eleição só disputar eleição olha eu fico assim boquiaberto eu vejo um promotor um juiz vitalicidade inamovibilidade começam ganhando 26 mil tem auxílio livro tem auxílio disso auxílio moradia passou no concurso não passou? é para ser deputado tem que passar no concurso só que é de 4 em 4 anos tem recall é só ir nas urnas mas não vem querer legislar não inclusive o deputado João Leite pedia a nossa consultora Harmonia para preparar o projeto de resolução que iremos assinar conjunto como também desdobramento dessa audiência pública para assustar os efeitos dessa resolução tanto essa de vocês já vão antecipar mas a de hoje resolução do chefe da Polícia Civil que tunga a lei orgânica da Polícia Civil que extrapolou o poder da delegação legislativa esse é o termo técnico não dá para você permitir e nós não vamos permitir e se precisar nós vamos realizar outras audiências públicas e se a coisa continuar com essa mesma teimosia nós vamos convocar as autoridades para vir cá prestar os esclarecimentos olha quem compõe esse cenário político é bom ir botando as barbas de molho PMDB pelo que nós sabemos aqui não volta mais não volta mais para a base não daqui a pouco CPI convocação será algo fácil de ser solucionado aqui nessa casa o que não era antes vai ser solucionado as informações que eu e o deputado João Leite temos e os outros colegas deputados que mais antigos não volta mais não não tem mais união de PMDB com PT que não então abre o olho aqueles que acham que não podem ser convocados ou ter uma CPI instalada a qualquer momento eu sei Terrinha não devem aceitar e não devem cumprir Terrinha eu sei Exatamente eu queria apenas pedir a compreensão de vocês pelo adiantar da hora inclusive eu estou com uma minha assessora de imprensa deputado João Leite perdeu o pai ontem à noite repentinamente e tá o nosso horário aqui estão extremamente difíceis aqui de de né de estender mais mas eu quero deixar as nossas servidoras tranquilas já está aprovado o requerimento então a parte formal dia 29 já está marcada a audiência pública vocês já podem mobilizar dia 29 mobilize não aceite não cumpra uma determinação que viola direitos e garantias fundamentais de vocês submete vocês ao constrangimento num ato ilegal submete vocês a cumprir aquilo que não está previsto em edital como é que vai dar uma mulher imagino se fosse uma esposa minha agente sócio-educativo dando busca numa irmã de 17 anos homem e o pior respeitar a orientação e opção sexual acho que é pacífico hoje todo mundo respeita eu respeito todas elas respeitam de um menor que virou travesti todos respeitamos ele escolhe a escolha dele enquanto ser humano uma coisa é a orientação sexual deputado João Leite outra coisa é submeter uma servidora a um constrangimento de dar uma busca num homem de 17 anos nu como é a busca que elas tem que dar a busca minuciosa e aí desconsiderando o que deputado João Leite a complexão física quantos rapazes de 17 anos são bem maiores do que eu mais fortes comigo vai dar busca sozinha como que vai fazer isso olha será que quem está sentado atrás da mesa será que o secretário lembrou disso será que o secretário lembrou desse detalhe será que ele lembrou do detalhe não podemos permitir que isso aconteça não podemos não cumpra a resolução a audiência pública já está marcada e eu espero que os sindicatos também do sistema prisional que nós vamos convidar estejam aqui para dar também total apoio e não permitir que essa modalidade pegue e se estenda daqui a pouco tem mulher da polícia civil também ser submetida a esse constrangimento da PM e não pode nós temos que matar o mal pela raiz é isso então queria deixar vocês tranquilas nesse sentido vocês no dia da audiência vocês é que vão falar a voz é de vocês a audiência pública é para vocês vir aqui e fazer aquilo que o eslogan da assembleia tanto propaga e fora poder e voz cidadão então vocês tendem poder e voz aqui enquanto cidadão servidor público está destrito a legalidade a impessoalidade a moralidade não é não está destrito a vontade pessoal do administrador então se alguém acha que está acima da lei não está acima da lei nem deputado nem chefe de polícia nem secretário nem governador ninguém ninguém está acima da lei principalmente os agentes públicos esses estão né devem cumprir a lei a presidência agradece aqui a presença dos nossos convidados dos presidentes de associações e sindicatos o presidente do doutor Bruno Tarsk aqui também agradecemos pedimos ao senhor que leve os nossos apelos para que esse assunto seja dirimido o mais rápido possível até porque doutor Bruno eu disse ao senhor já tem um outro requerimento aprovado para ouvir o delegado aqui e os dois delegados querendo acusar então na próxima audiência se a polícia civil não tomar as providências imediatas nós faremos a audiência para tratar do objeto desse questionamento que foi feito aqui pelo deputado João Leite cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí